Vamos ver. Estamos ao vivo, eu acho. Estou de olho aqui no YouTube também, para ver se já foi para o ar lá. Pelo menos era para ter ido, né? Deixa eu atualizar a página ali rapidão. Tá. Estamos ao vivo. Ok. Bom, primeiramente, boa noite a todos e todas que estão aqui hoje. Hoje, eu acho que essa é a primeira vez que eu faço uma live programada, com pauta, tudo certinho. E é a primeira vez que eu faço live no Leitura Obrigada História, acompanhado de colegas, né? Cada um na sua casa. E hoje eu estou aqui com os colegas de podcast, mais precisamente o Vinícius, do Colunas de Hércules, e o Ricardo Duve, do Estação Brasil, que são dois podcasts aqui da casa. E hoje a gente vai conversar com vocês sobre dicas de como fazer podcast de história. E é importante falar isso. Podcast especificamente de história. Muitas dicas que a gente vai oferecer para vocês são dicas gerais que podem ser úteis para quase qualquer tipo de podcast. Mas, a gente vai tentar focar para podcast de história. E deixa eu botar o meu celular aqui no mudo para não atrapalhar. E uma coisa que eu acho que é importante a gente começar dizendo é o seguinte. Tem alguns temas gerais, quando se fala em fazer podcast, que tem dúzias e dúzias de tutoriais no YouTube, etc. Então, esses temas que vocês acham com muita facilidade, tutoriais na internet, a gente não vai tocar nesses assuntos ou não vai aprofundar. Então, tem quatro temas aqui que a gente não vai tratar, que são como editar podcast, que equipamento comprar para podcast, como ganhar dinheiro com podcast e como baixar música sem ter que pagar direitos autorais para usar em podcast. Esses são temas bem técnicos que são universais para todos os podcasts. E, como eu disse, tem muito curso, tem muito tutorial, tem muito vídeo, muito texto que explica essas coisas para vocês. Então, a gente vai focar em algo mais localizado para o que a gente faz. Eventualmente, a gente pode tocar nesse assunto, porque para falar das nossas experiências, a gente vai ter que falar dos equipamentos que a gente usa. Então, tem ali, marginalmente, a gente toca nesse assunto. E, para eu não ficar aqui falando sozinho, eu vou primeiro passar a palavra para o Vinícius se apresentar para vocês. Então, Vinícius, fica à vontade. Boa noite também a todos e a todas. Essa é a minha primeira participação em live, eu acho que no YouTube. Eu sou amigo do IPSA, a gente dividiu o apartamento junto. Eu sou estudante de graduação aqui da PUC Campinas. Então, eu acho que aqui do História FM, eu acho que eu sou o único que não sou ainda formado em História. Eu não sei mais, no momento, no momento de apresentação, o que eu posso falar. Então, eu passo a palavra para o Duvi, esse lindo. Então, Duvi, fica à vontade. Bom, boa noite a todos e a todas. E, bem, antes de mais nada, agradecer ao Iclis pelo convite. O Iclis teve a ideia de nos juntar aqui para falar um pouco a respeito da questão dos podcasts, de histórias, de histórias e como produzí-los. E, bem, meu nome é Ricardo, eu sou apresentador de Estação Brasil. E sou formado em História, sou mestre em História. E formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre pela Universidade do Estado de Santa Catarina. E, hoje em dia, eu faço doutorado na UFSC. E, obviamente, sou um pesquisador da área de História do Brasil, sou um professor nessa área. E, embora eu não esteja exercendo a docência no momento. Mas, acho que seria isso. E estou aqui para a gente bater um papo, né? Sobre como produzir podcasts. E acho que vai ser legal. Espero que a galera envie aí perguntas. A gente também, né? Posso ter uma conversa massa a respeito. E, bem, só queria dar um último recado antes de a gente começar a entrar nos tópicos, que é o seguinte. A gente vai focar em responder as perguntas do público mais para o final. Porque a gente fez toda uma separação de pauta, né? Tópico a tópico. E, se a gente parar para responder as perguntas, pode rolar uma quebra de raciocínio ali. Então, a gente... Vocês podem até fazer perguntas no meio, mas a gente vai deixar para responder no final. Então, o primeiro ponto que a gente quer abordar... Eu estou partindo do pressuposto que vocês que estão vendo. No mínimo, nasce pela cabeça a possibilidade de um dia se aventurar na internet para fazer canal no YouTube, podcast, etc. O foco aqui sendo podcast. Aí, a primeira coisa... O primeiro tópico que eu queria tocar é o seguinte. Público-alvo. Quem é o público-alvo do seu podcast? Porque, vejam bem. Quando a gente vai fazer esse tipo de produção, cada um tem a sua expectativa. Então, eu, quando eu fui fazer o História FM, eu já tinha uma expectativa, digamos assim. Então, a minha ideia era... Eu quero fazer com que o História FM esteja um dos podcasts mais ouvidos do Brasil na área do História. E, se possível, de qualquer área. Por quê? Porque eu já tinha um público. Então, eu... Eu carreguei essa expectativa nessa nova empreitada. Agora, isso não quer dizer que qualquer pessoa que vai fazer um podcast tem que, necessariamente, ter essa mesma meta. Por quê? Vamos supor que você é um professor ou professora e você quer fazer um podcast para as aulas que você ministra nas escolas. Você não tem que ter a pretensão de fazer episódios que tem 20, 30 mil downloads. Na verdade, nem... Até o História FM não chega dessa meta. Até alguns episódios chegam, mas leva um bom tempo para chegar, né? E... Se o teu objetivo é chegar num público mais restrito, você não precisa se preocupar de que, né... Não, eu tenho que chegar num público vasto, etc. Isso é uma coisa de quem tem essa meta de chegar a um grande público. Mas também... Nem 8, nem 80. Você também não tem que fazer uma coisa só para um grupo muito restrito. Você pode achar um meio termo. E aí a gente pode falar sobre, por exemplo, a questão do podcast de nicho. Por quê? Um podcast de História, ele já é nicho. Mas é um nicho relativamente popular, né? Porque, querendo ou não, História é um negócio que vende. Tem muito livro baseado no assunto, livro de literatura, né? Tem muito filme, série, jogo. História é um campo popular quando a gente pensa em indústria do entretenimento, então tem público. Mas, ainda assim, é um nicho. E dentro desse nicho, você tem mais nichos. E a gente tem dois exemplos aqui. O Estação Brasil, que é um podcast especificamente da História do Brasil. E o Conos de Hércules, que é, na minha opinião, até mais nichado que a História Antiga. Porque, por História do Brasil ser História do nosso país, ainda rola uma certa curiosidade pública um pouco maior. História Antiga, especialmente com viés acadêmico, porque os nossos três podcasts têm um viés acadêmico, é algo bem restrito, bem específico. Então, eu queria começar passando a palavra para o Vinícius, para ele falar sobre a questão de público-alvo, né? De quem é o público que o Vinícius esperava quando começou o Conos de Hércules. E qual foi o público, se você acha que você atingiu esse objetivo, se você pensa que é possível expandir muito ou não, ou se está já meio dentro do esperado. Enfim, você tinha um público em mente quando começou? Cara, é muito interessante isso, porque eu e você, a gente já conversou um pouco sobre isso, um pouco sobre as especificidades do Coluna, né? E eu acho que um dos pontos disso, especialmente ligado à questão do público-alvo, é que justamente por essa questão do nicho, que eu concordo plenamente com você, e além das coisas que você comentou, uma coisa que eu gostaria de acrescentar, que eu acho que, pelo menos por enquanto, está sendo uma barreira artificial para o Colunas, que é a questão um pouco também da minha limitação de conhecimento, né? Ela tem uma cronologia grande e ela abrange um espaço geográfico imenso e absurdo. Entretanto, às vezes é muito difícil a gente sair da nossa zona de conforto. Por mais que a proposta do Coluna seja romper essa questão do Mediterrâneo, né? E eu acho que ele vai, eu tenho me esforçado para sair, e ele vai sair episódios com outros temas, e isso também já é uma barreira. Se você for pegar os episódios do Colunas, acho que tranquilamente, 80%, 90% dos episódios giram em torno ainda de Grécia e Roma. Tem muita coisa ainda para apresentar que eu ainda, eu preciso de bagagem, eu preciso ter mais tempo para estudar e me preparar, porque tem muita coisa que eu simplesmente não ouvi falar. em relação ao meu público, eu acho que também, justamente por tudo isso que ajuda no contexto, eu acho que o público do Colunas, ele acaba sendo mais acadêmico ainda. Eu percebo que tem pessoas que gostam de história antiga e que escutam o Colunas, eu fico muito feliz com isso. Entretanto, eu percebo, especialmente na questão da linguagem que a gente discute, e que tem muitos episódios que eles não se tratam sobre o fato da história antiga, não é uma contação de história factual, como, por exemplo, foi o episódio do Fábio Frizo. Se você for ver, aquele episódio sobre Egito, é uma discussão sobre teoria, sobre a importância da história antiga e alguns pontos teóricos. Um pouco mais para um meio termo, né? E eu talvez ainda não encontrei essa fórmula para fazer esse meio a meio, porque eu, pessoalmente, eu não gostaria de abandonar essas discussões mais teóricas. Eu acho que elas são muito importantes para o campo e eu acho que tem uma lacuna, né? E falando em teoria, eu acho que isso até é uma boa cantada de bola para eu passar a palavra para o Ricardo, porque o Estação ele está, eu acho que com 11 episódios, o 12º sai amanhã, inclusive. Sai agora, daqui a pouco, meia-noite, né? Está saindo. E boa parte do leque de episódios desses 12, acho que metade, talvez, são debates conceituais, né? Populismo, liberalismo no Brasil, lulismo, não saiu ainda, mas eu sei que você tem vontade de fazer um episódio sobre bolsonarismo, então, nos últimos tempos o podcast tem focado mais em debates conceituais, né? Ferramentas teóricas para entender, começar a estudar entender o Brasil, do que necessariamente história factual, e aí eu canto essa bola, né? De quem é o público, quem você acha que é o público de Estação Brasil, e se você acha que tem dado certo chegar nesse público, né? Então, Ricardo, o que você acha? Então, eu acho que eu vou separar minha resposta em duas frentes, assim, primeiro, quem é o público-alvo? Eu fico pensando, acho que todos nós, né? Ficamos pensando nisso constantemente, para entender, né? Para quem estamos produzindo conteúdo. Então, no meu caso, ou pelo menos da experiência de Estação Brasil, o que eu me surpreendi, assim, o que eu posso dizer que eu me surpreendi é que eu vejo que, não sei medir, assim, enquanto, mas, de alguma forma, o Estação rompeu um pouco a barreira do que eu imaginava que iam ser só pessoas de cursos de graduação de História ou de pós-graduação de História que são interessadas pelo Estação Brasil. Eu acho que tem um recorte, assim, meio, pessoas que estão no ensino superior no geral, ou pessoas que já passaram pelo ensino superior, isso eu consigo ver, seja área de História ou não, né? Mas eu acho interessante que várias vezes, no Instagram, pessoas vêm conversar comigo e elas simplesmente gostam de História. eu lembro muito bem quando eu fiz um episódio sobre abolição, como o Spotify indicou aquele episódio, né? Ele rompeu, digamos assim, um pouco da bolha, né? Então, pessoas que não costumavam ouvir nenhum, talvez, dos nossos podcasts, acabou ouvindo. Eu lembro de uma menina que, menina, eu digo porque ela falou que tinha 19 anos, eu já tenho, né? Mas, uma mulher que ela veio falar comigo e falou, olha, eu faço design industrial, né? Mas essa moça era negra e ela falou que ela se encontrou muito, que ela sentiu que o episódio ressoou para ela, para a história da vida dela de uma forma muito interessante, que nenhum professor dela tinha necessariamente tocado em detalhes que a gente tocou ali no episódio e tal. E aquele ali foi o primeiro momento que eu meio que me impactei e pensei, olha, só que legal, né? Uma ouvinte que eu não imaginei que eu iria chegar, talvez, em tão pouco tempo, porque foi o terceiro episódio, né? Foi bem no início. Então, esse tipo de ouvinte eu achei muito interessante que o episódio, o que o episódio? Que o Estação Brasil chegou de alguma forma. E aí eu tenho vários amigos, daí talvez esse não seja o melhor termômetro, mas eu tenho muitos amigos que são médicos ou que trabalham com marketing ou que trabalham com propaganda e que eles adoram o Estação Brasil, eles realmente, assim, parece algo muito genuíno que eles gostam, eles ouvem, eles comentam comigo e eu vejo que tem uma galera que ouve fora do público. Mas, sem dúvida, a maioria das pessoas que ouvem o Estação Brasil, isso eu vejo, eu fiz recentemente, por exemplo, uma live, a primeira e única, por enquanto, no Instagram do Estação Brasil, eu vejo que são professores de história, que têm interesse em utilizar o material de uma forma, pessoas que estão na graduação. Teve uma vez um colega que falou que está fazendo um estado e um episódio sobre liberalismo, por exemplo, interessou a eles, a ele, no caso. a respeito de quem é o público, eu tento pensar num público mais amplo, eu tento fazer o podcast com um público um pouco mais amplo. Então, quando eu vou tratar, daí já partindo para a segunda parte da resposta, quando você fala dos conceitos, eu tento muito, eu quero me esforçar muito, não sei se eu consigo ou não, mas de tentar trazer esse debate conceitual de uma forma mais leve, de uma forma a tentar captar um público maior e talvez gerar um interesse em eles buscarem maiores informações sobre conceitos como liberalismo, lulismo, populismo, então, sabe, que seja uma introdução a esses conceitos que acho que temos assim meio com um acordo, a gente consegue acordar nesse ponto de que eles são muito mal utilizados, muito mal empregados, empregados de uma forma sem rigor nos debates em geral. Então, por exemplo, eu acho muito legal que um dos episódios mais ouvidos do Citação Brasil é o sobre liberalismo. E assim, eu debato o Roberto Schwartz, que é um cara super hermético, não é fácil assim, sabe, transformar o Roberto Schwartz em algo malatado. Acho que nem ele consegue, poitadinho do Roberto Schwartz. Mas, então, eu acho que eu tenho interesse em fazer isso. Agora, eu confesso que eu tenho dificuldade em saber o quanto eu consigo ou não, mas é um esforço que eu tenho e que acho legal de ter. É uma das missões, digamos assim, um dos objetivos, melhor dizendo, do Citação Brasil. Agora, o quanto eu consigo fazer isso ou não ou nós conseguimos é outra história. A empreitada está aí. E aí, a gente chega na segunda parte dessa conversa sobre público-alvo, que é quais os meus objetivos, ou seja, quais os objetivos de cada um. Você acabou de comentar sobre o caso de estação e, antes de passar a palavra para o Vinícius, que a gente finaliza a parte de público-alvo, essa parte eu acho que ela é importante porque, por exemplo, eu usei agora o exemplo de você que é um professor e quer fazer o podcast como um material didático complementar para os estudantes da sua turma. Isso é algo muito válido e, inclusive, eu até, eu não sei se mais para frente eu vou acabar esquecendo, então eu vou falar disso agora. Se você que está assistindo isso é um professor ou professora e pensa em fazer isso, ah, eu quero fazer um podcast que sirva de material didático complementar para os meus alunos, eu vou te dar uma dica que eu acho que é muito valiosa. vamos supor, ah, eu vou gravar um episódio de um tema que eu não consegui cobrir direito na aula, então eu vou fazer um complemento, etc. Faça de um jeito em que o conteúdo do episódio não faça referências diretas à aula que você deu presencial ou à turma para quem você está gravando aquilo. Por quê? se você coloca a piada interna que só aquela turma vai entender ou se você condiciona demais o conteúdo para aquela turma se fica falando de coisas que aconteceram na sala de aula fica mais difícil reaproveitar esse conteúdo para outras turmas em outros anos. Então, se você faz materiais didáticos complementares para botar na internet e usar com seus estudantes o melhor é tentar fazer de um jeito mais neutro entre aspas para que esse material seja reutilizável. Então, por exemplo, não é a mesma coisa que eu não fiz para uma turma, mas pega um vídeo meu como de Revolução Francesa. Não, desculpa, Revolução Russa. Eu não fiz vídeo sobre Revolução Francesa. Pega aquele vídeo. Se você assistiu ele em 2017 e se você assistir ele hoje, ele não perde a relevância. Por quê? Porque ele não está ancorado no presente na hora que aquele vídeo saiu. Eu sempre tentei fazer isso, uma coisa que não ficasse datada. É o máximo possível. Então, independente de você... É que depende do tipo de conteúdo que você produz. Por exemplo, se você vai fazer um podcast que o objetivo dele é fazer comentário político da semana, não tem como não ficar datado. Ainda mais com a quantidade de absurdos na velocidade que esses absurdos vêm para a gente hoje em dia. Então, agora, um conteúdo como História, por exemplo, se você não se você não está preocupado em falar de, ah, o Bolsonaro falou isso, olha, o político não sei de qual partido falou aquilo, o prefeito não sei de onde fez uma cagada. Se você não está preocupado com isso, se você vai se ater à parte de pesquisa, você consegue fazer conteúdos que eles ultrapassam barreiras de tempo. E eles podem ser reutilizados e continuam relevantes com o passar dos anos. então, eu coloquei essa dica e enfiar ela aqui no meio porque eu não sabia se eu ia conseguir voltar nela depois. Bom, os meus objetivos eu já tinha comentado, chegar a um público mais amplo possível porque eu gosto de misturar história factual, teoria, conversar, tentar ensinar um pouquinho como a gente faz história. Isso foi uma coisa que sempre tive na cabeça. Eu posso chegar com um milhão de fatos e eu posso chegar com uma estante inteira de livro de referência do que eu estou falando. Isso não é suficiente se as pessoas não entendem como se faz história, dependendo do assunto, dependendo do tema. E claro, pode parecer um pouco utópico, mas pelo menos o basiquinho as pessoas têm que entender. Entender que história é uma ciência, uma ciência com mecânicas próprias e tal. E eu sei que tem gente na história que, não, história não é ciência, história, sei lá, narrativa. Eu rejeito 100% essa concepção de história como não científica. Rejeito e tento na medida do possível não abrir espaço para isso no História FM, porque para mim é uma questão de princípio. E isso não quer dizer que a gente vai ser sempre perfeito e tal, mas é um princípio basilar de tudo que a gente faz sob o selo leitura, obrigar a história. Então, é tentar chegar ao maior público possível. E eu tenho tentado na medida do possível trabalhar para isso. E agora eu te pergunto, Vinícius, tem algum ou mais objetivos que tu considera que são fundamentais, que são, sei lá, a pedra angular do que é o Colônus de Hércules? Qual é o teu principal objetivo? Tá mudo. Agora deu. É muito estranho você me chamando de Vinícius. Segundo, bom, primeiro estranho mesmo. Mas continuando, eu diria que, para mim, e isso é uma coisa específica do Coluna, por nós estarmos no Brasil, América Latina, América do Sul, eu vejo que o campo da história antiga, ele é muito desvalorizado. E, honestamente, eu acho que discutir história antiga estando no Brasil é uma coisa que ela é muito importante. importante. Eu acho que o campo da história antiga, ele está constantemente em disputa em coisas que são muito sérias dentro da sociedade. Coisas, discussões, como, por exemplo, o que é fascismo, o que não é fascismo, eles passam diretamente por história antiga. história antiga. Outro dia, nós estávamos conversando dentro do nosso grupo de amigos que nós temos, a gente acabou conversando sobre questão de reforma agrária, e é uma coisa que, na minha opinião, é uma essência antiga. Então, eu diria que um dos objetivos do Coluna, e eu espero estar cumprindo ele, é mostrar para as pessoas que a história antiga, ela tem a sua importância, ela precisa ser estudada no Brasil, é ótima, realmente, a história, né? Eu concordo plenamente com você, enquanto a história científica, a metodologia científica da história, mas a história, além disso, ela é uma ferramenta de análise social crítica, né? Então, eu diria que essa, em específico, é uma coisa que eu tento levar para o Coluna, mas que eu tento carregar, que eu espero que alguém que não goste ou não entenda a história antiga, escute um episódio e não necessariamente goste de história antiga, mas que saia falando, puta, eu entendo porque a gente precisa estudar, eu entendo porque é importante ter história antiga no currículo base da escola e nas universidades. Acho que travou aqui. Não sei, bom, mas deu para entender pelo menos a parte mais... Ah, não, agora voltou, agora voltou. Tá, mas era isso. Tá, tudo bem. Então, a gente vai para um segundo ponto nessa parte de tipo... Aqui a gente falou um pouco mais da gente, mas também tentando trazer essa reflexão para o pessoal que quer fazer podcast de pensar público-alvo, né? Porque é uma coisa que ajuda a equilibrar as expectativas e eventualmente frustrações, né? Porque quando você se depara com um cenário totalmente diferente do que você esperava, isso causa frustrações e frustrações são o principal fator que faz com que as pessoas desistam de projetos de divulgação científica. Segundo ponto, formato. Ah, eu quero fazer um podcast de história, mas qual vai ser o formato? Como é que vai ser? Bom, existem diferentes possibilidades e a gente vai abordar quatro delas aqui. Existem outros tipos de formato, outros tipos de podcast que são coisas que vocês vão descobrindo com o tempo, até conhecendo podcasts novos e tal, ou pesquisando sobre isso, mas para não ficar só dizendo, ah, procurem tutorial, procurem tutorial, a gente vai trazer algumas coisas para vocês, então, a primeira coisa, o primeiro formato possível que é o mais fácil, entre aspas, é o podcast solo, ou seja, você sozinho apresentando o podcast, que pode ou não ser roteirizado, pode ou não ser lido, e claro que tem vários outros recursos que você pode incorporar isso, como vírgulas sonoras, vinhetas no meio para quebrar monotonia, tem recursos e recursos, e aqui, eu já fiz podcast solo com o História Noturna, que está parado há um tempão, o Vinícius já gravou um episódio solo, uma vez que um convidado deu o cano, e quem tem mais experiência aqui com podcast solo é o Ricardo, porque durante um bom tempo, o Ricardo apresentou o Estação Brasil sozinho, com alguns episódios de entrevista, e depois a gente mudou o formato, inclusive, eu quero que o Duvi fale da experiência com os três formatos, sozinho, entrevista, e o modelo atual, que é sozinho, mas com inserções de falas de convidados, pré-gravadas, então, eu te passo a palavra, Ricardo, comenta para a gente como foi a tua experiência nesses três formatos. Pois é, vamos lá, então, primeiro pelo solo, eu comecei com essa ideia, porque eu estava muito inseguro, eu optei por esse método, vamos dizer assim, porque eu estava muito, quando o Icris me convidou, eu ficava muito inseguro em relação a se eu seria, por exemplo, capaz de conduzir uma entrevista, se eu conseguiria bons entrevistados para todos os episódios e tal, e daí eu pensei, bem, a opção solo, ela te dá muita responsabilidade, porque afinal de contas é você tocando, todo o andar do episódio, o caminhar ali do episódio, desenvolver dele, mas ao mesmo tempo, assim, depende exclusivamente de você, né, se você estiver presente no podcast, ele rola, você não precisa contar com o entrevistado estando presente, você não precisa correr atrás desse entrevistado, que é algo que pode dar e certamente dá muita dor de cabeça várias vezes, né, então você depende de si, então isso teria uma série, uma série de facilidades, e eu pensei, não, ok, tem um conjunto de temas que até hoje eu estudei, que eu consigo bolar episódios, né, eu pensei assim no início, depois eu fui vendo que era muito mais complexo, né, nem todos os temas eu conseguiria gravar um podcast, assim, sozinho, exclusivo, então não é à toa que os primeiros episódios, possivelmente, assim, agora não me vem na cabeça, mas acredito que sim, quase todos os primeiros episódios, os quais eu gravei solo, certamente, são de temas que eu entendi um pouco mais, né, não que, obviamente, nenhum deles eu me considero um especialista, mas, assim, são temas que eu consegui a versar a respeito, e acho que quando, desde o início, quando a gente conversava com o Icles, e até antes mesmo, assim, informalmente, né, de troca de ideia, a gente sempre falava que o ideal, que o ideal, assim, aparentemente, uma opinião minha, mas talvez o Icles concorde, quando a gente vai fazer divulgação do conhecimento histórico, a questão central, talvez, não seja você ser um grande especialista, e ter 30 anos de pesquisa sobre redemocratização, sobre o golpe de 64, seja lá o tema que você for estudar, mas você ser capaz de ensinar, né, ser didático e explicar para um público mais amplo pontos essenciais dos debates que envolvem o golpe de 64, a democratização, seja lá o tema que for, e é curioso como, muitas vezes, especialistas de anos e anos têm essa dificuldade, né, de ser didático para um público mais amplo, ou conseguir, assim, fazer uma explicação esquemática, né, e compreensível de determinados temas, então, enfim, estou fazendo essa digressão porque eu acho isso importante, quando eu fui gravar os podcasts solos eram temas que, assim, tá, ok, posso não ser a pessoa que sei mais a respeito de redemocratização, que foi um episódio solo, sobre o golpe, ou sobre o lurismo, mas eu acho que eu consigo tocar nos pontos essenciais e, enfim, gravar um episódio no qual uma pessoa que não conheça esse debate, ela minimamente possa entender, ok, eu posso partir daqui para eu compreender ele de forma mais aprofundada, então, mas as dificuldades que eu vi desse tipo de podcast é justamente isso, requer, pelo menos para mim, né, não tem como falar de outra experiência, um tempo considerável de estudo e preparação que eu nem sempre tenho, porque eu sou doutorando, né, eu estou fazendo minha tese também, minha tese, eu não vou só ficar fazendo episódios sobre temas pertinentes da minha tese, né, então não faria nenhum sentido, se tornaria a coisa mais chata do mundo, né, então foi mais ou menos por aí, eu comecei a pensar, não, peraí, eu vou ter que variar, porque nem em todos os episódios, eu não vou conseguir fazer, sei lá, um tema, deixa eu pegar qualquer um aqui, canudos, eu não conseguiria fazer um bom episódio, assim, aprofundado sobre canudos com o meu conhecimento atual, eu teria que estudar muito e esse tempo nem sempre eu tenho, então a opção de entrevistas, por exemplo, a gente tem episódios sobre futebol e política, né, e o episódio sobre guerra fria no Brasil, que elas são longas entrevistas, ou sobre cinema brasileiro também, são longas entrevistas com verdadeiros especialistas, pessoas que têm muito mais conhecimento que eu sobre essas áreas, e essa, a vantagem desse tipo de modelo que eu vejo é justamente isso, você pode contar com um especialista, eu me preparei só para produzir um roteiro, mas aí as respostas ficavam em cargo deles, e jamais eu conseguiria chegar no nível daquelas respostas, a gente convidou pessoas que realmente entendem do prendado ali da área deles, mas o que eu consegui ver de desvantagens é nenhum entrevistado é igual ao outro, então você tem que ficar se adaptando para gravar, às vezes o entrevistado dá respostas curtas, às vezes ele dá respostas longuíssimas, e o Estação tem uma questão de tempo, ele é para ser um podcast um pouco mais curto, assim, a gente sempre ficou pensando qual o limite de tempo de estação, e daí isso às vezes eu não consigo controlar, é muito difícil você controlar o quanto o entrevistado vai falar ou não, por mais que você explique para ele, olha, o ideal é falar tanto, etc e tal, o ideal é responder mais ou menos essas perguntas, então o modelo de entrevista ao meu ver dificultou um pouquinho mais para mim justamente essa dependência tão grande de contar com a colaboração do entrevistado, embora eu tenha tido experiências ótimas com os três, mas é porque eu fiquei com medo de nem sempre conseguir reproduzir, isso e é muito difícil, você sempre tem que ficar correndo atrás de entrevistados, é um tempo também que eu não tenho, e só para terminar, o último modelo, que é o atual, é mais interessante para mim no momento, eu achei que é mais produtivo, que é esse com inserções, que eu peço justamente inserções, assim, então eu peço para o entrevistado dar uma fala de cinco minutos, algo em torno disso, então ele me manda muitas vezes para o WhatsApp, é muito mais prático do que eu marcar uma longa entrevista, esse episódio que vai sair agora, meia-noite, amanhã, conta com a Juliana Sayuri, que é uma jornalista fantástica, mas a Juliana ela trabalha para caramba, ela talvez não teria tempo de dar uma longa entrevista para a minha, assim, mas foi muito prático para ela pegar o seu celular e gravar uma resposta para uma pergunta que eu fiz, então, esse modelo, eu acho que por enquanto as desvantagens que eu posso ver é montar o quebra-cabeça, porque ele conta com várias inserções, então eu tenho que colocar para a parte da minha fala, para a parte das inserções, enfim, acho que eu já estou me alongando um pouquinho mais, mas acho que seria mais ou menos isso, dessas experiências, tem lados negativos e positivos, cabe a cada um avaliar o que é melhor para si e para os seus objetivos com o seu público. Bom, antes de passar a palavra, na verdade, eu iria para o próximo ponto que é o Rota de Conversa, porque como o Colômbio de Hércules não é um podcast solo nem um História FM, então eu pensei em deixar para eu e o Chico a gente falar quando for a partir do tópico de entrevista, mas antes de seguir adiante, mandaram um superchat aqui, eu não sei se o superchat some depois de um tempo e eu não quero deixar no final, porque a galera botou dinheiro e deixar a pessoa no vácuo é, sei lá, enfim, o Story em Fontes está perguntando como lidam com a concorrência, entre aspas, com o podcast. Olha, eu tento não pensar nisso, porque eu acho que se você começa a pensar em termos de concorrência, se você começa a pensar em termos de concorrência, isso vai afetar o teu desempenho, sabe, porque você fica tentando correr atrás de uma coisa, além de todas as outras coisas que você tem que correr atrás em termos de objetivos próprios, né. Então, para quem está começando é complicado, porque você já tem um leque de podcasts consagrados das mais diferentes áreas, eu não estou falando aqui só de história, e é difícil correr atrás de quem já está consolidado. Eu, por exemplo, eu sempre, eu sempre digo para as pessoas, eu comecei por cima, porque eu já tinha um canal no YouTube que tinha, sei lá, eu não lembro quantos inscritos eu tinha quando eu comecei a história FM, mas eu acho que já tinha passado de 200 mil, ou estava quase lá. Então, pô, eu já estava quilômetros na frente da galera que está começando literalmente do zero. E pode que essa é uma mídia bem mais difícil de correr atrás de público do que o YouTube, porque o YouTube ele tem uma série de problemas, mas ele, pelo menos, ele tem um algoritmo que te ajuda, tá. Pode te atrapalhar às vezes, mas ele pode ajudar, ele me ajudou muito. Hoje em dia ele atrapalha, mas durante muito tempo ele me ajudou muito. Então, não se assustem com o Tio Chico ter saído, tá, ele teve um problema técnico, mas ele vai voltar. Então, assim, eu acho que a gente tem que deixar de lado a ideia de concorrência, porque, por exemplo, eu olho lá o ranking do Spotify dos 200 mais ouvidos, o História FM hoje ele está na posição 163, ele já teve muito melhor. Tinha uma época que eu ficava entre 80 e 100, assim, organicamente. Uma vez que o Spotify me deu um empurrãozinho, eu fiquei em 67. Hoje caiu muito, porque a audiência de podcasts em geral caiu, o Spotify tem muito mais podcasts exclusivos hoje, então a plataforma impulsiona eles, e eu fiz um monte de episódios, um monte não, mas alguns que não tiveram audiências boas, episódios de teoria, por exemplo, que isso jogou o História FM meio para baixo. O episódio sobre Guerra Anglosuludo, História da África, as pessoas estão adorando, ah, faz História da África, fiz audiência, então isso acontece às vezes, não dá para prever. Mas eu diria que é isso, sabe, é difícil, mas se a gente se deixar levar por isso, isso vai atrapalhar o nosso trabalho. Então a ideia é ir fazendo o teu trampo e tentando na medida do possível fazer networking com outros podcasts de outras pessoas que tenham um público mais ou menos parecido, equivalente. Eu digo isso porque eu não vou mentir, eu não vou fazer demagogia aqui. Eu fiquei muitos e muitos e muitos anos fazendo trabalho de formiguinha para conseguir criar público, e algumas das parcerias que eu fiz que me ajudaram, eu só consegui estabelecer essas parcerias quando eu fui atingindo degraus, digamos assim. Eu não estava lá com um canal de mil, com mil inscritos, 800 inscritos, pedindo para fazer live com pirula, por exemplo. Eu não estava, tipo, não, putz, eu tenho que crescer rápido, então eu vou tentar falar com um cara lá que tem 300 mil inscritos para ele fazer uma live comigo, porque daí eu vou, sabe, querendo pegar um atalho. para mim isso não rola, sabe, eu pessoalmente, meu tempo é muito escasso, então às vezes o cara, pô, vamos fazer uma parceria aí, tá, mas qual é a contrapartida? Porque parceria pressupõe contrapartida, pressupõe os dois lados ganham, e os dois lados ganham de forma equivalente. Pode ser que um ganhe mais que o outro, mas existe uma equivalência, né, então assim, como eu disse, eu não vou fazer demagogia, hoje eu escolho muito bem minhas parcerias, porque eu trabalhei muito para chegar no público que eu tenho, no espaço que eu tenho, e eu, se eu vou fazer, tirar um espaço do meu tempo que é curto para fazer uma live, uma parceria, eu quero algo que vai me beneficiar, e para beneficiar eu tenho que pensar em termos de escala também, né, então procurem estabelecer parcerias com podcasts, com canais, com públicos equivalentes, porque daí essas coisas colaborações fazem os dois crescerem juntos, então você tem um podcast pequeno, você procura outro podcast pequeno, e vai gravando um com o outro, de vez em quando um convida o outro para o podcast, e assim os públicos vão se intercalando, e os dois vão crescendo juntos, eu diria que essa é uma possibilidade, é uma possibilidade bem interessante. O que mais? Vinícius, está ouvindo a gente agora? Agora que você saiu e entrou? Agora sim. Tá, beleza. Então, o próximo tópico seria a questão de roda de conversa, né, a gente ainda está falando de formatos possíveis. Roda de conversa é provavelmente o formato mais comum de podcast, né, se você pega o Nerdcast, que é o maior podcast do Brasil, é roda de conversa, se você pega outros podcasts grandes, tipo, Filhos da Grávida do Taubaté, é uma roda de conversa, se você pega o Hoje Tem, da Lela Germana, é roda de conversa. Então, é o formato mais comum, eu acho que ainda é, e ele tem a vantagem de ser um formato muito dinâmico, porque tem pessoas ali trocando ideia, é uma conversa, o público, ele sente que ele faz parte daquilo, né. Uma vez um ouvinte meu falou um negócio que eu achei muito bacana, que ele disse o seguinte, quando eu estava falando sobre como eu estava mais feliz fazendo podcast, e como o público do podcast era mais fiel, mesmo sendo menor que do YouTube, é um público mais engajado, mais fiel, e ele me disse o seguinte, quando eu assisto o YouTube, eu tenho a impressão de que eu estou assistindo alguém, quando eu escuto podcast, eu sinto que eu estou numa conversa, com as pessoas que estão ali falando, eu sinto que eu sou parte daquilo ali, eu estou ali no meio, e esse sentimento de que a pessoa está ali, ele é amplificado quando você tem uma roda de conversa, parece que você está ouvindo uma roda de conhecidos conversando, você só não consegue falar com eles, mas você está ouvindo, então, esse formato, ele tem essa vantagem de ser muito dinâmico, e se as pessoas que participam, tem carisma, falam bem, etc, isso aumenta muito o engajamento, isso funciona muito bem, porque os ouvintes se apegam, eles têm uma sensação quase que de uma amizade distante com as pessoas que estão ali, então ele tem essa vantagem do dinamismo, tem a vantagem de criar um engajamento, especialmente quando você tem convidados recorrentes, a desvantagem é que tem chance de a conversa pela organicidade dela acabar fugindo do assunto, você tem lá umas pautas, você tem uma construção de roteiro, e aí quando você vê, está cada um falando de uma coisa, aí muda de assunto o tempo todo, perde o foco, e para o que a gente faz aqui, nos podcasts do Colunas de Hércules, isso é um pouco complicado porque os assuntos às vezes são assuntos que demandam muito, imagina um episódio que eu gravei, por exemplo, sobre Guerra do Paraguai com o Francisco Duratioto, imagina se fosse uma roda de conversa, ia ter quatro horas, sabe, e eu sei que tem gente que vai dizer, não, eu não ligo, pode ter cinco horas que eu escuto, mas quem diz isso é a minoria, a maioria do pessoal não quer podcasts tão longos, então depende muito do que você quer fazer, eu acho que o formato de conversa, especialmente se for uma conversa descontraída, ele funciona muito bem para fisgar a atenção do público, a galera ouve até o final, então tem a questão da retenção, que é boa, costuma ser boa, mas tem que ser pessoas que sabem do que estão falando, são minimamente carismáticas, e tem que tomar cuidado para não se perder, mas é um é um formato bem promissor se vocês conseguirem fazer com que o público se apegue aos participantes. Terceiro tipo, entrevista, e aí esse eu posso falar com propriedade porque o História FM é um podcast de entrevista, sempre foi, ainda que tenha tido alguns poucos episódios de roda de conversa, o episódio 1 foi assim, o episódio 8 foi assim, mas em geral, podcast de entrevista com uma ou duas pessoas, né, o Ricardo já falou um pouco de uma vantagem enorme que o podcast de entrevista ele tem que é você pode trazer especialistas, tá, eu sempre digo História FM é a melhor coisa que eu já fiz em termos de profundidade acadêmica, por quê? Porque não sou eu sozinho, você, eu ali fazendo vídeo no estúdio, eu tenho que fazer literalmente tudo, tudo, a pesquisa, roteiro, pré-produção, filmagem, pós-produção, edição, capa do vídeo, divulgação nas redes sociais, descrição, divulgação, é tudo, isso é muito cansativo e só o tempo que você perde fazendo tudo isso já é um tempo que você podia estar pesquisando e fazer um conteúdo melhor. Agora, se eu chamo um cara que talvez tenha passado 15, 20 anos da vida dele estudando um tema, a diferença de profundidade vai ser brutal, claro, que às vezes pode acontecer de um convidado, às vezes ele não, a fala dele não é tão engajante, tem uma questão didática ali que às vezes pode comprometer, pode, mas é garantia de que vai vir um cara que sabe o que está falando, sabe? E ah, tudo bem, porque teve aquele episódio não sei aonde que o cara falou um negócio que eu não concordo, beleza, mas são coisas pontuais, em geral, eu acho que, eu não preciso ter nenhum medo de dizer isso, que o nível dos episódios é um nível alto de qualidade, você pode achar que o ritmo não te agrada, você pode achar que é cansativo de ouvir, você pode discordar de uma coisa ou outra que os convidados falam, mas na média a qualidade do História FM é altíssima e por causa dos convidados, mais mérito deles do que meu, o meu mérito é o que? Fazer um podcast que cubra todo o máximo possível do assunto, eu gravo episódios que tentam passar, eu tento fazer com que os ouvintes eles sintam uma sensação de completude, então o cara foi lá e ouviu o episódio de Guerra do Paraguai, eu quero que ele termine o episódio pensando, ok, aprendi o que foi a Guerra do Paraguai e sei o básico para discutir o assunto, ou para pensar as consequências da guerra, ou pensar debates contemporâneos que dizem respeito à guerra de alguma maneira, é o cara que, tipo, ok, aprendi tudo o que eu precisava para começar no tema, se eu nunca mais leio um livro, aliás, se eu nunca leio um livro na vida sobre Guerra do Paraguai, eu ainda assim sei coisa pra caramba porque o basicão foi encapsulado para mim nesse episódio, essa é a sensação que eu tento oferecer para as pessoas quando elas ouvem História FM, e isso é uma coisa que, na minha opinião, só é possível porque eu conto com entrevistados, agora, se por um lado tem essa vantagem de que traz profundidade e muita riqueza de conteúdo, tem suas desvantagens, como o Ricardo falou, nem todo convidado é igual, então tem convidado que às vezes dá muito trabalho na parte de gravação, enquanto outros são muito férios no assunto, eu vou dar um exemplo, o Otávio gravou comigo o episódio sobre Rota da Seda, Orientalismo e Guerrangulo Zulu, eu acho que não teve nenhum outro convidado que eu gravei até hoje que seja mais de boa de gravar, ele me manda três áudios, na verdade, ele me manda dois, eu tenho uma gravação local que eu faço de todos os convidados sempre, de backup, aí tem a gravação que ele faz no Audacity do computador e mais a gravação do Hackforge no celular, eu tenho três áudios de opção para escolher qual é o melhor, em compensação tem outros professores que eu preciso gravar aqui e essa gravação é a única opção que eu tenho, se a internet falhar, já era, teve trechos, por exemplo, de falas de convidados que tiveram que ser cortadas porque a internet falhava no meio de um jeito que ficava incompreensível e aí você tinha que cortar uma frase enorme porque aquele trecho que caiu quebra o contexto da frase toda, então você tem que às vezes tirar toda uma afirmação de convidado porque a internet falhou e isso é um problema que você tem quando um convidado não tem condição de se gravar em casa, então tem essa questão outra questão é que, por exemplo, pode acontecer nunca se sabe de um dia você chamar um convidado que vai chegar e vai falar coisas que você considera absurdas e que nem te passava pela cabeça que o cara pensava daquele jeito como é que você lida com a situação? Entende? Isso é uma coisa que você tem que pensar antes de entrevistar alguém eu, por exemplo, na medida do que é possível eu tento saber o máximo possível do convidado antes de chamar porque se eu acho que o convidado ou convidada pode dar problema nesse sentido falar um negócio que tipo você tá maluco eu já não chamo então eu escolho com muito cuidado quem eu chamo pra cá por isso tá e eu acho que vocês tem que se vocês querem fazer podcast de entrevista vocês precisam pensar nisso às vezes vai acontecer de um convidado vir e falar uma coisa que vocês não vão gostar e talvez até fiquem na dúvida se devem ou não cortar isso pode acontecer e outra questão é agenda agenda de acadêmico é uma desgraça tá é uma desgraça agenda coisa com acadêmico porque agenda de acadêmico é complicado tem gente que você chega e diz vamos gravar quando é que você pode amanhã o cara pode amanhã vamos gravar quer um exemplo episódio 34 sobre aviadoras soviéticas eu convidei o Carlos da Roça perguntei quando é que você pode amanhã bora gravamos em compensação tem gente que eu tô esperando há quase dois anos pra gravar tá tem gente que vamos gravar vamos daqui a seis meses teve uma professora em particular eu convidei ela em junho do ano passado aí ela falou me chama no começo de agosto que agora eu tô ocupada aí eu chamei em agosto e aí vamos gravar me chama no começo de setembro que agora eu tô ocupada chegou o começo de setembro vamos gravar esse ano eu não tenho tempo pra conversa de uma ou duas horas fica pro ano que vem sabe tem esse tipo de coisa também então como é que eu tô lidando com isso agora marcando gravação com muita antecedência mas muita antecedência pra vocês terem uma ideia desde o comecinho desse mês de janeiro eu já tava com todos os episódios de janeiro e fevereiro gravados não, minto o de crise 29 não tava gravado mas já tinha até episódio até final de fevereiro e eu já gravei um episódio que provavelmente vai ao ar em maio tá e já todos os episódios de março e abril já estão marcados com exceção de um que eu tô esperando a resposta de uma das duas pessoas que eu convidei uma professora que não me respondeu e acho que não vai responder então como eu tenho lidado com a agenda gravar com muita antecedência mas pra fazer isso você tem que ter calendário de lançamento aí depende então pode que é se ele sai em dia fixo ou ele sai a hora que fica pronto porque se for a hora que fica pronto aí é um pouco mais complicado de se organizar mas cada um dá o seu jeito como o História FM sai religiosamente segunda-feira a cada 15 dias a cada duas semanas eu consigo me planejar agora eu tô pensando em fazer não fazer mais episódios de teoria das segundas-feiras mas gravar episódios de teoria como episódios extras e lançar em dias avulsos aí beleza sai quando ficar pronto mas o resto dos episódios fora teoria vão religiosamente continuar saindo nas segundas-feiras porque aí eu consigo me planejar eu já tenho planejamento até quase junho se eu for pegar todas as conversas que eu fiz de gravação esse ano tem episódio até junho então em termos gerais entrevista tem essas vantagens e desvantagens mas eu vou passar a palavra pro Vinícius embora eu acho que as nossas experiências sejam muito parecidas porque talvez tenha alguma coisa que eu tô esquecendo que ele possa complementar e etc então Vinícius fica à vontade pra relatar as tuas experiências é esse negócio de você programar e você conversa com a pessoa e marca uma data e daí chega de última hora e ela cancela é um negócio que quebra completamente as pernas né eu já passei por isso também e o que eu faço é a mesma eu sigo a mesma estratégia que você eu tento além de tentar marcar com bastante antecedência eu acho que tem uma coisa que você não não comentou e eu não sei se você faz mas eu tento fazer é é sempre pensar em mais de um tema pra mesma data justamente porque e conversar com mais de um professor ao mesmo tempo porque justamente se algum atrasa eu gravo com o outro se dá tudo certo eu simplesmente começo a ter mais episódios com antecedência né isso também é uma coisa muito importante nunca nunca fica apostando só em um convidado não gravei desse mês agora eu vou gravar o do próprio pra você justamente criar um uma reserva né porque se não vai chegar a data do lançamento se for de entrevista você não tem o que fazer e daí você vai ter que se virar o caso do episódio que eu gravei sozinho sobre o exército romano foi basicamente isso eu não tinha me organizado o podcast tava bem no começo eu não tava com tanta experiência eu tava contando que o convidado ia aparecer deu um imprevisto ele não conseguiu o episódio ia sair na segunda-feira eu acho que eu gravei aquele episódio na quinta ou na sexta então basicamente a parte de entrevistas acho que é isso não tem muito mais a falar e por fim algo que nenhum de nós fez ainda mas é um formato possível que é o áudio drama ou seja algo roteirizado narrado com muito cuidado que normalmente conta com participações de outras pessoas interpretando personagens ou quer ver uma coisa que dá pra fazer você pode fazer um podcast narrativo que tem inserções de fontes primárias narradas por outras pessoas é uma possibilidade aí você bota música você bota ambiência você pode fazer isso tanto na parte de história como na parte de ficção histórica se você quiser fazer então a gente não vai entrar muito aqui na discussão do áudio drama porque nenhum de nós fez eu só tô trazendo esse ponto porque existe essa possibilidade eu acho que vale a pena depois dessa live se vocês ficarem curiosos vai no google dar uma olhadinha podcast de áudio drama procura algumas referências porque fazer podcast em partes é isso é procurar referência ver quem já tá fazendo ver quem são as pessoas que fazem e se inspirar se vocês ouvirem com muita atenção o História FM vocês vão ver que ele não difere muito da estrutura de um nerdcast por exemplo porque foi minha principal influência quando eu comecei e ainda hoje é embora eu não escute tanto quanto eu escutava então ter referências é fundamental então por isso que eu tô trazendo áudio drama deixo aqui a sugestão pra vocês procurarem terceira opção aliás terceira opção não terceiro tópico pautas como escolher pautas pra podcast a gente já passou na verdade o Ricardo passou um pouco sobre esse tema quando ele falou por exemplo sobre ter começado com temas que ele já conhecia quando o podcast era solo e então eu acho que assim eu vou começar esse ponto embora eu esteja falando pra caramba mas isso já era meio que esperado né e bom a minha forma de lidar com pauta é uma forma que eu sei que não é muito popular entre as pessoas então a galera que considera meio não sei polêmico talvez que é o seguinte eu não uso como critério de escolha de pauta pedido do público o que o público tá pedindo o que o público tá comentando por quê eu tenho anos de estrada pra saber que pedidos de público podem ser muito enganadores em que sentido você vê uma pessoa vai lá e pede Icles faz um episódio sobre sei lá pega qualquer tema que você conseguir imaginar aí na sua cabeça pegar inquisição tá faz um episódio sobre inquisição aí uma pessoa vê aquele comentário putz ia ser foda se ele fizesse um episódio sobre inquisição faz aí vem outro cara pô faz mesmo aí ganha 6 7 likes no comentário aí você pensa hum o pessoal quer muito esse tema né aí você grava você lança e a audiência é baixa e aí você pensa mas o público não queria não não necessariamente uma parcela do público queria e a gente tem essa mania de tentar universalizar coisas menores e por que isso é um problema porque isso leva algo que a gente já falou aqui na live frustração é você pensar assim putz eu até não queria gravar sobre isso mas o pessoal tá pedindo então eu vou gravar porque eu acho que vai ser legal as pessoas querem ouvir né ou ver quando é o caso do youtube aí você grava você lança a audiência é baixa e você se frustra você pensa putz eu fiz pra vocês então depois de muito tempo de estrada principalmente no youtube eu comecei a entender uma coisa que eu não vou universalizar e dizer que todo mundo tem que fazer igual mas pra mim funciona que é o seguinte eu tenho que fazer o que eu quero porque fazer o que eu tô afim gravar dos temas que eu tô com vontade de conversar sobre nesse momento é o que me dá tesão em continuar fazendo esse trabalho eu perdi o tesão em fazer vídeo no youtube e não tem viagra virtual que me faça voltar pro youtube porque nada me anima a voltar pra plataforma em compensação o história fm eu gravo literalmente só os temas que eu tô afim e toda vez que eu vai sair um episódio novo eu fico ansioso que nem uma criança que sabe que vai ganhar um presente tipo tá ligado no natal de 24 de dezembro a noite a gente vai te dar o presente você já sabe disso duas semanas você já tá na ansiedade eu fico assim toda vez que vai ser um episódio eu tenho ficado tão ansioso de episódio do história fm sair de eu ficar feliz de que o episódio sai que antigamente eu lançava eu lanço dois uma cada duas semanas antigamente tranquilo é assim mesmo hoje em dia eu fico sei lá sai o história fm aí a próxima semana vai sair ou um colunas de hércules ou estação brasil eu fico tipo caralho eu queria ter lançado o episódio hoje eu fico na ansiedade eu quero lançar mais eu quero fazer mais só que eu faço dentro do limite do que eu consigo fazer pra não me atropelar e não fazer becera então o que funciona pra mim e eu repito que eu não tô universalizando isso vocês não tem que fazer igual mas o que funciona pra mim em pautas é fazer o que eu gosto e torcer pra que as pessoas gostem por quê? porque quando o episódio vai mal você não vai ficar feliz que o episódio foi mal mas pelo menos você fez o que você quis eu falei agora há pouco que o episódio sobre guerra anglosulu foi mal de audiência então foi mal mas eu fiquei muito feliz de gravar aquele episódio porque é um tema que eu tava muito afim muito, muito, muito muito afim e quando eu gravei eu fiquei fascinado pela conversa sabe eu ganhei praticamente uma aula particular de um tema que eu tava afim de estudar eu trato história fêmica mais ou menos como isso eu estou ali recebendo aulas particulares de temas que eu gosto isso dá uma satisfação pra alguém que gosta de história que não tem preço então o que funciona pra mim é isso é não ficar correndo atrás de pauta quente e aí a gente entra nesse ponto pauta quente ou pauta fria é não ficar correndo atrás do que tá em voga no momento olha teve um debate sobre racismo porque um cara falou uma besteira no Big Brother então eu vou correr pra fazer um episódio que fala do racismo não eu não vou fazer isso até porque como eu disse história FM é planejado com muita antecedência quando sai o tal episódio pra pegar o hype do momento esse hype já morreu há muito tempo sabe sair duas semanas depois um mês depois que a discussão tava em voga não pega hype nenhum sabe então pra mim não vale a pena correr atrás de pauta quente a não ser que você tenha como fazer isso a toque de caixa de um jeito que não vai ficar inferior ou seja eu não vou correr pra gravar um episódio todo mal gravado mal editado e mal feito que as pessoas vão vir e pensar pô isso não tá no nível do história FM sabe a edição não tá boa foi corrido foi feito às pressas dá pra anotar isso ouvindo eu não vou fazer isso agora se tem como fazer isso de um jeito que que não não prejudique o produto final aí tudo bem se você tá afim de fazer faz e inclusive esse ano eu fiz uma coisa que eu não tinha feito antes que foi o seguinte lá no final de 2020 eu vi todas as segundas feiras do ano de 2021 separei todas elas em que vai sair história FM e fui pesquisando cada uma das datas pra lembrar de feriados datas comemorativas aniversários de nascimentos ou mortes ou de eventos históricos e boa parte dos episódios que vão sair esse ano foi por causa dessa pesquisa então isso é uma impossibilidade você pode pesquisar se você tem um calendário você pode olhar as datas com antecedência pra planejar um episódio e aqui eu já vou dar um spoiler quando eu tava vendo isso eu vi que ia cair um episódio certinho no 8 de março e eu pensei bom eu vou perder a oportunidade de fazer um episódio que tem alguma relação com o dia da mulher normalmente eu não corro atrás desse tipo de data mas putz vai cair bem no dia e eu sei disso com cinco meses de antecedência eu não vou aproveitar essa oportunidade claro que vou agora se eu lembrasse disso duas semanas antes tipo assim duas semanas antes putz vai cair um episódio de 8 é verdade vou correr atrás aí eu já não corro entende porque eu acho que vai ficar artificial correr atrás de hype corre o risco de ficar artificial e raso sempre tem a possibilidade de ficar raso porque você correu atrás de um hype né então eu prefiro trabalhar com pauta fria por isso mas existem maneiras de contornar e uma delas é isso é pesquisar com antecedência se você tem um calendário de lançamento pra fazer episódios alinhados com alguma data algum aniversário de evento histórico e etc isso já é um pouco mais difícil de fazer quando se trata de história antiga porque a gente não costuma lembrar de datas específicas de dias do ano que fazem referência a eventos de história antiga então eu vou passar a primeira palavra pro Vinícius pra ele explicar pra vocês como é que ele define pauta e coisa e tal e depois eu passo pro Ricardo fazer o mesmo então Vinícius fica à vontade eu vou aproveitar esse gancho Icles e isso é uma coisa que eu acho muito curioso é que eu acompanho muitos podcasts e eu consumo muitas notícias internacionais e páginas ligadas a a história antiga e é muito interessante porque você vê especialmente na Inglaterra eles fazem esse tipo de coisa eles comemoram por exemplo datas antigas eles tentam lembrar e pessoalmente eu no Colunas eu só eu não faço isso não não só porque eu acho que que fica forçado mas existe também a questão teórica de que uma dos objetivos do Coluna é mostrar justamente de que não é que a gente tem essa continuidade direta com a história antiga a gente e na minha opinião esse tipo de feriado esse tipo de comemoração é justamente esses mecanismos de criar artificialmente essa ligação então pra mim não faz sentido você comemorar uma data da antiguidade hoje ou se preocupar por exemplo com em março eu fazer um episódio sobre a morte do Júlio César na minha opinião ficaria algo muito forçado em relação a como eu escolho os meus as minhas as minhas pautas eu também não não me preocupo com 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 hype entretanto eu pessoalmente eu não gravo só do que eu gosto eu acho que justamente pela minha percepção a história antiga ela eu tento pensar que existem temas que eu não necessariamente amo ou por exemplo eu não tenho vontade de pesquisar mas eu acho importante falar e daí eu vou atrás e pesquiso dentro da medida possível é só pra citar um exemplo de um episódio que ainda não saiu o deleito atrapalhou um pouco desculpa eu tô desesperado esse deleito atrapalhando um pouco desculpa de interromper eu só queria fazer uma pequena correção na minha fala eu digo que assim eu só gravo do que temas que eu gosto às vezes eu gravo temas que eu não gosto tanto mas quando eu faço isso eu faço porque eu tava afim de gravar e não porque as pessoas tão pedindo então às vezes eu penso putz eu acho que tá na hora de falar disso sabe esse tema aqui mas tá na hora aí beleza é porque eu quis fazer entende então nem sempre é o que eu gosto mas foi quando eu quis fazer né então enfim era isso pode continuar sim sim porque eu comentava um tema que eu acho que é vital eu ainda não gravei eu tô atrás de convidado e eu tô estudando também porque novamente eu não quero fazer algo com de maneira rasa é conversar sobre história antiga e gênero por exemplo eu não desenvolveria uma pesquisa pessoal sobre isso mas eu reconheço a importância desse tema dessa dessa parte teórica e na minha opinião isso precisa ser discutido então eu eu vou atrás disso é a mesma coisa a questão de divulgar por exemplo perspectivas sobre sobre o o Egito antigo ou sobre Índia ou outros temas então eu também tenho na na minha cabeça uma uma certa ordem de importância de temas que muitas vezes são são deixados de lado e eu acho que uma das funções do Coluna ou pelo menos eu tento da melhor maneira possível é evidenciar esses temas e é claro que também isso tem tem uma grande vantagem também para mim um outro elemento que eu lembrei de última hora que muitas vezes é assim eu acompanho eu leio artigos eu penso que se tentar se manter atualizado dentro da sua área ajuda muito porque muitas vezes você vê novas discussões você novos professores que aparecem com novas novas teorias ou novas abordagens interessantes e daí muitas vezes você se anima a gravar algo que é tradicional mas com uma perspectiva nova a República Romana que foi ali com o José Ernesto Knust que eu acho que foi um episódio que ficou muito bom ele discutiu um tema extremamente tradicional mas de uma maneira fresca nova então também tentar se manter atualizado dentro de alguns debates no que é possível eu acho que também ajuda na sua construção de pauta bom o Ricardo já falou um pouco sobre essa coisa de escolha de pauta mas eu vou passar a palavra caso ele queira complementar e falar alguma coisa que não foi dita então Ricardo fica à vontade acho que eu não teria nada tão tão relevante assim para acrescentar mais do que vocês falaram talvez só aprofundar um pouquinho mais a experiência pessoal fiquei pensando na questão de pauta fria ou quente eu já tentei pegar algumas pautas no momento e transformá-las em episódio consigo pensar por exemplo o episódio que a gente fez sobre futebol estava na época justamente com as torcidas organizadas começaram a fazer parte dos protestos contra o Bolsonaro e colocaram começaram a se colocar como assim torcidas antifascistas mesmo aí eu pensei em primeiro lugar eu adoro futebol todo mundo sabe quem acompanha a estação no Twitter eu vivo brincando com isso até em tom de humor assim mas eu acho um tema muito fascinante para entender a história do Brasil afinal não é por acaso que somos um país que o futebol é tão cultuado e tão levado assim a uma paixão gigantesca mas como eu posso colocar eu utilizei essa pauta assim para fazer esse episódio e foi um episódio que eu até antes de eu gravar eu perguntei para as pessoas como você colocou as vezes as pessoas falam assim pô eu levantei possibilidade no Instagram e no Twitter vocês gostariam de um episódio aproveitando esse tema que eu fizesse sobre história futebol e política acho que foi essa pergunta algo assim e assim uma galera falou sim 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 né pô queremos muito tal não sei o que só que daí a gente entra num ponto que acho que a gente vai aprofundar aqui em algum momento mas só vou tocar de passagem que é que esse público que interage com a gente nas redes sociais pode ele é muito fiel normalmente é a galera que mais ouve né que mais gosta e indica mas ao mesmo tempo ele pode ser enganoso né porque é uma galera que assim independente óbvio exagero o que eu vou falar agora mas espero que todos entendam independente quase da temática que a gente fizer essa galera vai ouvir mesmo que não seja um tema que interesse tanto eles têm tanto carinho pelo podcast e assim pela gente no último instante que eles ouvem eles gostam e mesmo que não gostem eles falam não gostei tanto mas eles dão dicas construtivas críticas construtivas e tal mas ocorre que tem o que o Icris pelo menos nas nossas conversas eu já vi ele utilizar muito esse tema que é meio que um que um público assim que é uma zona cinzenta assim que ele aparece muito mais nos dados que é aquele público que não interage tanto com a gente mas ele ouve sim o podcast né e só ele só não te manda direct no Instagram ele só não brinca contigo lá no Twitter quando você faz alguma postagem e tal né mas esse público é muito mais difícil você entender qual é quais são os interesses dele quais são as vontades deles e esse público é a maioria né é e esse público é muito grande né eu acho que a galera não tem tanta noção disso porque quem tem acesso aos dados somos nós né e a gente que está lá vendo as métricas e tal então eu vi que os episódios eu tive experiências diferentes porque um episódio de pauta quente foi esse do futebol na época ele teve uma boa audiência para aquela época até do do estação que o estação cresceu assim né principalmente a partir do episódio sobre lulismo não cresceu horrores mas cresceu consideravelmente a audiência dele quase dobrou talvez assim mas ele teve uma boa audiência por exemplo mas não foi tamanha teve outros episódios mas por outro lado o episódio que mais ouviram da gente o episódio sobre abolição não é que era uma pauta quente mas eu juntei duas coisas e era uma data muito próxima da abolição né ali quando ocorre né ali por maio e tal e e ao mesmo tempo estava rolando o Big Brother tinha toda a questão do Babu né e o Babu dá uma aula de história naquele determinado momento eu pensei pô por que não juntar as duas coisas fazer um episódio que eu falo na introdução como uma homenagem ao personagem ao próprio Babu né eu achei muito interessante ele né enquanto homem negro colocando ali historicizando né a própria identidade dele assim e tal e é um negócio muito legal né de ele pelo menos levar ao grande público né debates tão interessantes e um dos temas que ele toca era o da abolição né que a abolição tem uma série de problemas e tal coisas que a gente aprofundou no episódio e esse episódio deu muito certo também mas eu acho que nem sempre né essas pautas quentes elas elas significam um sucesso por exemplo né porque o que a gente pensa quando faz um episódio desse de pauta quente é não vai bombar porque tá no hype etc e tal mas nem sempre assim porque por exemplo um dos episódios um outro alguns dos episódios mais ouvidos do Estação Brasil não são pautas quentes o episódio sobre liberalismo do Roberto Schwartz tudo bem né todo mundo o liberalismo vira e mexe a gente tá debatendo o lulismo vira e mexe a gente tá debatendo mas não aconteceu nada de fantástico né durante o período que eu gravei sobre esses episódios e eles tiveram um ótimo retorno né eles são alguns dos episódios mais curtidos claro eles têm a especificidade de ser temas que a gente vive debatendo mas é como você falou né são episódios que sei lá se a pessoa ouvir em 2023 sobre liberalismo eu duvido que ele vai se tornar irrelevante né tem questões ali que são incontornáveis se você quer debater o liberalismo no Brasil provavelmente vão ser incontornáveis em 2023 acho que o mesmo sobre o lulismo né porque o recorde só se né claro o lulismo ele tá ainda vivo tá se reinventando tal como o liberalismo mas assim faz muito sentido o debate que o André Singer propõe né é bem recortado sobre os governos do PT ali né naquele período e tal enfim então eu colocaria que eu já tive as duas experiências elas podem ser produtivas cada uma né da sua forma eu acho que só reforçando o que justamente você falou a escolha das minhas pautas eu levo em consideração duas coisas primeiro obviamente a minha vontade de fazer e segundo a relevância social eu diria do tema porque por exemplo o episódio sobre culturas afro-brasileiras que eu fiz agora o último do estação que tá vigente digamos assim e eu fiz sobre ele porque é um tema que eu acho que ele tem uma função social fantástica assim que por mais que eu não seja um estudioso do tema nunca realmente estudei especificamente culturas afro-brasileiras eu achava que ele tinha uma função social indiscutível e que eu não poderia deixar de fazer um episódio sobre ele então assim é um episódio que independente da audiência dele poderia ter duas pessoas ouvindo ali óbvio que não foi o caso mas eu acho que ele tem uma função social tamanha que ele não teve tanta audiência mas eu realmente não me importo com isso porque eu acho que a função social dele é muito grande então eu tento coadunar essas duas coisas a minha vontade realmente de gravar e a função social do tema eu levo isso muito em consideração bom antes de a gente passar para o próximo tópico eu tinha comentado que a gente vai responder as perguntas no final mas o superchat a gente vai responder no meio eu tenho que lembrar inclusive de botar a pergunta na tela como da outra vez eu não fiz a Tatiana está perguntando no caso de um podcast sobre história africana a abrangência do tema atrapalha seria importante fazer um recorte temporal ou geográfico olha Tatiana eu penso que um podcast sobre história africana ele assim ele é abrangente se você levar em consideração que o continente tem milênios de história tem muita muita história é um continente que tem uma porrada de países países que e esses territórios que esses países englobam eles já tinham muita história antes da existência dos estados nacionais que hoje compõem a África mas eu não considero a abrangência dele um problema justamente porque aos olhos do público eu tenho impressão e eu posso estar enganado mas eu tenho impressão de que para o público história da África não é um tema abrangente é o contrário é um tema de nicho na mesma medida que história do Brasil um podcast só de história do Brasil a gente tem 500 anos 500 e tantos anos de história se a gente quiser voltar a tal pré-história do Brasil e o Vinícius gravou um episódio sobre isso no Colunos de Hércules tem mais tempo de história ainda então 500 e poucos anos só a partir de chegadas europeus fora o que tinha antes e claro um país enorme então tem muita coisa mas é visto como nicho na mesma medida que história antiga são milênios de história de várias civilizações e é visto como nicho então eu não acho que a abrangência de um podcast sobre história da África é um problema pelo contrário eu acho que isso é bom porque isso vai te dar anos de pauta uma coisa que qualquer pessoa que vai produzir na internet tem que ter em mente é o seguinte você vai fazer vídeo vai fazer podcast ok mas entenda que em algum momento se o teu objeto for muito restrito você pode ficar sem pauta sabe quando foi que eu notei isso eu comecei a notar isso quando eu comecei a ver canais de fotografia quando eu queria aprender fotografia eu ia ver canais que iam falar de câmera falar de técnica etc e eu encontrei muitos canais que já eram relativamente antigos na época e o que eu comecei a perceber é que esses canais muito técnicos de áudio vídeo fotografia quando passam uns anos a frequência de vídeo começa a cair e começa a aparecer vídeo muito parecido com coisa que já foi feita por quê? porque em alguns casos não vou dizer que é sempre isso mas em alguns casos é porque o cara meio que ensinou tudo que ele conseguia então a abrangência de um podcast sobre história da África não é um problema pelo contrário é uma vantagem porque vai te dar pauta a perder de vista e bom voltando aqui a última questão que a gente queria conversar antes de ir lá para o próximo tópico é abordagem como abordar história a gente já falou um pouco disso na parte de formatos muita gente perguntou se a live vai ficar gravada vai ela vai ficar disponível aqui no YouTube mas comentário fechado só vocês que estão participando aqui vão fazer perguntas e a gente vai responder no final do programa mas a questão de abordagem por que eu estou falando disso o que nós três fazemos para uma certa parcela do público pode ser algo chato por que porque a gente ok numa entrevista ou num certo comentário a gente pode até fazer graça às vezes fazer uma piada uma coisa pontual mas a gente não está focado em entretenimento a gente está focado no produto educacional no melhor produto educacional possível baseado nos nossos parâmetros do que é um bom conteúdo educacional mas a gente sabe que ele não vai chegar a todo mundo mesmo um professor em sala de aula mesmo que ele tenha uma didática brilhante ainda vai ter um ou outro aluno que não está nem aí porque ele está falando e ele não consegue vencer a barreira de um ou outro aluno e professores com uma didática um pouco pior às vezes tem dificuldade de chegar em muitos alunos fora as questões pessoais de cada aluno às vezes o cara está cheio de problema em casa tem aluno que vai para a escola só para comer porque passa fome tem um universo ali que independe do professor e que faz com que ele não consiga chegar a todos os alunos do jeito que gostaria e o mesmo acontece se você vai fazer um canal ou um podcast você não vai chegar a todo mundo então ao invés de ficar queimando neurônio para chegar a todo mundo você tem que pensar o seguinte qual é o público que eu quero chegar eu volto lá no tópico no primeiro tópico que a gente discutiu qual é o teu público por quê? porque se você vai fazer um podcast engraçadão que está focado mais em ser engraçado tudo bem você está focado você quer fazer um negócio com rigor mas o foco é os episódios têm que ser divertidos para o público ouvir você provavelmente vai chegar em um público bem bacana tem chance de conseguir um público amplo mas vai ter uma parcela do público que vai torcer o nariz e dizer que os caras tratam a história como se fosse zoeira os caras não levam a história sério vai ter gente que vai olhar e vai dizer isso agora se você fizer um negócio um pouco mais sério você vai chegar num público também mas vai ter gente que vai dizer porra é chato pra cacete duas horas de conversa deu 40 minutos já não aguentava mais ouvir porque o negócio é um saco isso pode e vai acontecer tanto que o StoryFM por exemplo eu postei isso lá no site storyfm.com tem a pesquisa que eu fiz com o público mas antes dos resultados da pesquisa com o público eu botei resultados do Anchor da plataforma onde eu faço upload do podcast e lá vocês veem só 1% do público do StoryFM tem menos de 18 anos por quê? porque o formato que a gente faz não é agradável pra crianças e adolescentes e tá tudo bem porque eu tenho a convicção de que o meu formato é esse é assim que eu consigo fazer bem se eu tentar chegar num público mais novo não vai ficar bom porque eu não sei fazer direito então ó o que que eu sei fazer direito é isso isso aqui tem potencial de agitar o público então beleza esse é o meu público então você tem que pensar em como abordar a história porque dependendo de como você aborda vai chegar num grupo ou não e isso envolve outras questões como por exemplo política eu por exemplo eu sempre digo o StoryFM não é um podcast nem de direita nem de esquerda mas eu sou de esquerda e isso consequentemente vai influenciar sim no conteúdo vai influenciar porque algumas perguntas que eu posso fazer podem conduzir a resposta pra tocar num assunto que a esquerda considera relevante ou que uma parcela da esquerda considera relevante isso vai interferir sim no meu convite de convidados tem gente que eu não convidaria mas nem por um decreto nem que me ameaçassem de me bater na rua não chamo por questões políticas isso vai acontecer sim e aí tem sempre aquele isentão chato então quer dizer que tem que ser isento isento o cacete não tem essa isenção neutralidade neutralidade de uma obra você tem que ser intelectualmente honesto é isso que você tem que ser você tem que basear as suas falas em evidências em pesquisa se você vai dar opinião ela tem que fazer sentido à luz do que tu sabe daquele assunto e você tem que mostrar as fontes do que embasam a tua opinião você tem que ser aí claro o público vai decidir se te leva a sério ou não se o cara for se ele se considera de direita e olha pra mim e fala você quer ver isso que eu disse não quero ouvir paciência agora não venha cobrar isenção isenção é o cacete ok então o Vinícius queria falar alguma coisa eu vou passar a palavra pro Vinícius comentar e se quiser já ir falando como prefere abordar a história fica à vontade é claro não eu só ia comentar que uma outra possibilidade também sobre o que estava falando e que muitas vezes acaba ficando muito nichado quando você quer fazer uma coisa às vezes até meio divertida tal e aqui eu vou pegar um exemplo bem de nicho tem um podcast que eu escuto que é um podcast sobre história antiga mas ele tem um viés de humor muito grande só que o que eu vejo de problemático nesse formato é que ele já começa partindo do pressuposto que você conhece você tem um arcabouço grande de história antiga pra entender as piadas que são feitas ali pra entender mesclar as coisas acaba fechando muito o seu escopo em relação a como abordar a história eu concordo plenamente com você Icles e pessoalmente é isso os critérios são praticamente os mesmos inclusive teve uma coisa que honestamente eu acho que você me convidou e convidou o Duve também pra pra fazer parte do leitura obriga-história justamente também por essas afinidades políticas por essas afinidades de perspectivas históricas não faria muito sentido ter uma opinião muito dissoante nesses aspectos que são fundamentais conversando dentro do mesmo espaço e outra coisa que é importante também pra mim quando eu vou abordar quando eu tô fazendo o roteiro e daí é uma coisa mais específica mais técnica eu sei que eu converso o especialista pra ver se ele também não acrescenta uma coisa que eu tô esquecendo que é importante abordar sobre aquilo né e tem isso também você saber a sua no meu caso eu saber a minha limitação do que eu tô trabalhando eu tô pesquisando eu tô estudando mas eu não sei mais do que o especialista então pedir a opinião dele sobre se tem alguma coisa que tá de fora e no meu caso quando eu vou conversar sempre deixar claro esses pressupostos de que eu enxergo a história enquanto uma metodologia científica a importância do meu posicionamento político e que isso faz parte da identidade do Colunas agora tem uma coisa tá eu falei ali meu posicionamento político ele interfere nas escolhas que eu faço de convidar pessoas sim mas isso não significa que eu não chame professores ou autores conservadores ou com a perspectiva de direita porque eu já chamei inclusive já chamei já chamei gente que eu não faço a menor ideia de que é posicionamento político e não me importava já chamei gente que é de direita tá já chamei conservador então tem não vou dizer que eu não chamo só que são pessoas que eu respeito tem gente que o comportamento seja em rede social seja em mídias ele tem um comportamento que eu acho escroto e aí eu não respeito mais aquele profissional e aí não é nem porque o cara é de direita é porque eu não respeito o sujeito como profissional entende então como eu disse eu já chamei autores de direita ou conservadores porque eu respeitava o trabalho deles independente de posicionamento e continuarei fazendo isso mesmo sabendo que parte do meu público não gosta porque eu já fui criticado por parte do meu público por chamar autor conservador mas eu chamei eu não chamei um maluco desse que fica falando bobagem na internet eu chamei um cara que tem um trabalho muito sólido e muito sério e mesmo que você discorde de uma perspectiva ou outra a discordância faz parte do ambiente acadêmico o História FM ele não é um podcast de militância se eventualmente vai ter uma militância aqui e ali por exemplo eu chamei o Odilon Caldeira Neto ele é pesquisador de fascismo e se define como antifascista assim como eu sou antifascista então eu jamais faria um podcast que vamos ver o outro lado do fascismo não tem outro lado fascismo você não discute você destrói então ele é um podcast acadêmico mas em última instância nós dois nos consideramos como antifascistas tá agora em outras instâncias existe debate a academia não e isso pra mim é um problema porque o pessoal entra na academia chega lá descobre uma perspectiva diferente e fica dando xilique na internet porque a academia não é o espacinho a bolha que a pessoa achava que era a bolha que o cara vive no twitter sabe então você vai sim se confrontar com perspectivas diferentes você que é de esquerda você eventualmente vai ler sim um autor conservador você que é de direita você vai ler sim um autor marxista ou pós-estruturalista você vai ler porque faz parte da formação das coisas que você precisa saber pra virar um historiador uma historiadora ou mesmo um professor você filtra o que você vai ler no caso assim você lê e você tem que ser crítico de dizer se concorda ou não e ser crítico é uma coisa que ele está o tempo todo se desenvolvendo agora essa coisa de anular o debate pra eu chegar e dizer eu não chamo esse sujeito pra mim não é nem se ele é de direito ou de esquerda porque tem gente de esquerda que eu também nunca chamei e não vou chamar pro História FM por quê? porque eu não respeito o trabalho da pessoa e não por conta de posicionamento mas eu sou sim de esquerda e eu nunca vou fingir que eu não sou pra agradar isentão então basicamente é isso Ricardo você gostaria de falar alguma coisa a respeito disso ou a gente pode passar pro próximo tópico? Ah talvez eu só poderia novamente complementar com questão de experiência acho que é algo importante que a gente já mencionou em algum momento dessa live acho que foi você mas quando eu gravo os episódios do Estação algo que eu costumo fazer e acho produtivo e acho que a galera gosta pelo que eu recebo de feedback é que por exemplo a partir de quais autores eu estou falando e quais referências eu estou utilizando pra falar porque por exemplo eu já gravei sobre dois temas que poderiam ser muito polêmicos e tal como liberalismo e lurismo sabe mas eu coloco ali a partir de quais autores a partir de quais referências eu estou falando então quando a gente pergunta como abordar a história algo que eu acho fundamental é colocar a partir de quais pressupostos você está abordando o tema e se a pessoa discorda ou enfim colocar que em primeiro ponto a perspectiva não é minha eu estou reproduzindo a perspectiva de algum outro autor como por exemplo o episódio do lurismo é baseado nas teses do André Singer sobre o lurismo ele é o quase cara que criou o conceito praticamente o grande responsável por ele o episódio sobre liberalismo é baseado na perspectiva do Roberto Schwartz das características do liberalismo no Brasil então eu acho interessante sempre colocar esse ponto de partida porque esses pontos de partida eles podem ser criticáveis etc etc e tal mas assim não é um ponto de partida de como você falou de algum retardado da internet de algum maluco da internet que está ali só falando abobrinhas ou querendo puxar briga esses quase trolls intelectuais trolls barra trolls da internet então nós estamos fazendo história a partir de um ponto de vista daí a gente pode voltar àquele tema científico nós temos esses autores eles são muito respaldados na academia praticamente quase não existe pensamento social brasileiro sem o Roberto Schwartz talvez o pensamento social brasileiro contemporâneo ciência política ou sociologia brasileira mais contemporânea deve muito ao André Singer então são professores muito renomados e a gente não está pegando qualquer tese no caso eu ali não peguei qualquer tese invariavelmente você vai ter que passar por essas pessoas no campo da história eu ainda não fiz nenhum episódio no qual por exemplo eu precisasse citar ou não o José Murilo de Carvalho o José Murilo de Carvalho ele tem um perfil mais conservador republicano nunca sei exatamente como definir ele porque acho que ele nunca se autodefiniu nunca se preocupou também muito com isso mas ele tem várias posições que já causaram muita polêmica em entrevistas tem muitos historiadores que não gostam dele por causa dessas posições mas do meu ponto de vista você não tem como falar sobre a história do Brasil sem passar pelo José Murilo de Carvalho o José Murilo de Carvalho é uma pedra fundamental do que a gente produziu sobre o século XIX intelectualmente então eu penso muito a respeito disso existem pontos de partida não sei se esse é o melhor termo mas acho que todo mundo está me entendendo de que a gente tem que passar por esses autores e como abordar a história sendo intelectualmente honesto falando que posso não concordar com tudo que o José Murilo de Carvalho fala em entrevistas mas talvez o que ele fala em entrevistas pouco importa tendo em comparação com o que ele já pesquisou em acervo com o que ele já sim, tem contato com fontes raríssimas com a qualidade da escrita dele com a quantidade pô, o José Murilo de Carvalho é um senhor há quantos anos ele está pesquisando sobre o século XIX principalmente no Brasil e tal história política principalmente do século XIX mas entre outros tantos temas que ele estudou então enfim acho que eu colocaria isso eu respeito muito essas pessoas que são assim que você não pode passar por elas que elas são muito bem aceitas na academia elas não são muito bem aceitas na academia por questões ideológicas como muitas vezes as pessoas criticam criam esses fantasmas não porque na academia só lêem autores de esquerda isso é um delírio o próprio episódio do liberalismo só para fechar eu em vários momentos eu sinto se você é um crítico do liberalismo tem o Domênico Losurdo tem o próprio Schwartz querendo ou não é crítico em várias facetas do liberalismo ou uma série de autores marxistas ou até não marxistas que você pode ler para criticar o liberalismo mas se você é um liberal e quer estudar a história ou pelo menos o liberalismo enquanto ideologia quer se aprofundar mais eu sinto vai ler o John Rawls vai ler o Norberto Bob e por mais que eu seja um crítico do liberalismo em muitas instâncias também me coloco do ponto de vista mais à esquerda mas assim eu respeito intelectualmente eu respeito muito intelectualmente o Norberto Bob o John Rawls o que a gente não pode ficar indicando são assim pessoas que não são lidas na academia justamente por questões ideológicas elas não são um consenso elas só têm ideologia a oferecer qual é o trabalho de acervo dessas pessoas qual é sabe a coisa a prática as questões metodológicas das pesquisas ou das reflexões dessas pessoas costumam ser muito fracas e quem já teve esse trabalho por exemplo a gente critica tanto o Narlock qual deve ser o trabalho de acervo do Narlock quanto tempo ele deve ter passado em arquivos comparado a um José Murilo de Carvalho sabe é um negócio que deve ser irrisório então enfim acho que seriam esses os pontos acho que isso no meu ponto de vista é ser intelectualmente honesto bom nesse ponto o tópico 4 seria um tópico para a gente falar de experiências que a gente teve a gente ia falar de sucessos e fracassos histórias de bastidores e dificuldades e objetivos futuros no entanto além de a live já estar com uma hora e meia uma outra questão é que eu acho que a gente já cobriu boa parte disso aqui nas nossas falas de coisas anteriores essa questão de ter problema de marcar entrevista de bolo e meio que não te respondem coisas do tipo então eu sugiro a gente pular para o tópico 4.3 que é de objetivos futuros ou seja o que a gente quer para o futuro dos nossos podcasts e de alguma maneira quem sabe isso pode ajudar a abrir perspectivas para quem está querendo fazer podcast a partir de metas de outros podcasts talvez pode abrir perspectivas para vocês também então para começar o meu objetivo futuro é aumentar a audiência do Story FM eu acho que ele é um podcast que ele tem potencial para ficar não gigante eu não espero que um dia o Story FM vai ser um xadrez verbal com 50 mil da luz por episódio mas eu acho que eu consigo deixar ele fazer ele chegar num público mais amplo e como é um podcast que fala muito sobre a coisa de como fazer história para mim é importante chegar nas pessoas eu quero pelo menos ter oportunidade de chegar nas pessoas e depois elas decidirem se continuam ouvindo ou não eu acho que o trabalho que eu estou fazendo ele já tem os seus limites mas ele ele cumpre bem os meus objetivos então eu acho que para o podcast em si para o conteúdo dele eu até não acho que eu tenha muita coisa acrescentar e tal a única coisa que eu quero claro e que isso vai levar tempo é fazer um é ter um um plantel de episódios bem sólido só que isso é uma coisa que se constrói a partir dos anos não é nem meses é anos então por exemplo em algum momento eu quero ter tantos episódios bons de teoria da história que o cara pega uma playlist de teoria da história do Story FM e o cara consegue estudar uma disciplina inteira de teoria sabe o cara está fazendo teoria 1 ou teoria 2 da faculdade ouve a playlist e consegue sair muito melhor da disciplina porque ele ouviu os especialistas falando desses autores dessas vertentes e tal então assim putz eu gosto de história das guerras o cara entra em história FM tem episódios sobre guerra pra caramba já tem vários e vai continuar tendo esse ano eu planejei uns 4 ou 5 sabe eu não sei se eu vou conseguir fazer todos mas então é isso sabe meu objetivo é em algum momento vai levar anos mas em algum momento o Story FM ter tanta coisa tanto acervo que quase qualquer tema desses mais abrangentes porque eu não costumo fazer muito de história regional isso é uma coisa que eu quero deixar pro futuro eu quero primeiro fazer episódios mais macroscópicos pra servir de base pra que depois episódios mais setoriais mais nichados entrem nesse meio mas eu quero que um dia tenha tanto episódio sobre tanta coisa que quase qualquer tema mais macroscópico e mais popular de história o cara consiga estudar no Story FM só que isso claro leva tempo Vinícius o que tu colocaria como objetivo do Colônia de Hércules e antes de começar chegamos a 100 espectadores simultâneos finalmente hein chegamos a 100 compartilhem esse vídeo que as pessoas vão aumentar essa meta mas fiquem tranquilos vai ficar no ar então Vinícius fique à vontade muito bom acho que o áudio também cara é engraçado porque é eu tenho plena consciência de que o Colunas nunca vai ser um podcast médio ou grande o Colunas sempre vai ser na minha opinião um podcast pequeno porque ele é muito nichado em compensação o que eu quero ter um acervo de episódios sobre teoria de maneira mais geral uma coisa que eu estou começando a fazer agora e eu acho que isso eu espero que isso dê certo e eu acho que isso é muito importante é começar a fazer episódios como foi por exemplo o episódio da Cláudia Beltrão que é basicamente um panorama sobre um autor e e as diversas fontes que que ele tem que no caso foi o Cícero porque pra divulgar mesmo pra pra que mais pessoas conheçam possíveis fontes essa curiosidade da história antiga que tem tanta coisa que a gente não não conhece nunca ouviu falar e e conhece pouco é então eu gostaria gostaria de de ir por essas duas fontes ter mais episódios é mais mais embasados teoricamente é e ir pra esse caminho de apresentar mais fontes apresentar mais possibilidades e e daí esse é o meu meu grãozinho de de areia nessa montanha pra fazer um pouco a história antiga florescer no Brasil né e Ricardo você tem alguma algum objetivo mais específico cara é como é que eu posso colocar primeiro que nesse um ano que eu acho que os dois podcasts vão completar um ano colunas e o Estação eu acho que eu já atingi objetivos que eu não imaginava então acho que travou de novo eu acho que o Estação Brasil já tem assim um público que pra mim me surpreendeu assim eu fico impressionado como a galera gosta né tipo quem gosta gosta muito mesmo isso eu confesso que me deixa feliz obviamente mas também impressionado né então fico muito feliz que a galera gosta utiliza fala que quase sempre usam essa expressão de que é útil né então isso atribui para a gente pelo menos a mim atribui um sentido no que nós estamos fazendo é útil para as pessoas as pessoas dão esse feedback positivo porque faz um sentido para elas ouvirem elas fazem os seus usos dos episódios e para a gente também faz um sentido produzir então para o futuro o que eu consigo pensar eu gostaria obviamente de ampliar ainda mais o número de ouvintes do Estação Brasil isso seria muito legal e sempre é legal afinal o nosso objetivo é divulgar a história se a gente for quanto mais pessoas ouvirem a gente e a gente conseguir divulgar a história é melhor desde que a gente mantenha a qualidade no que nós estamos fazendo a gente faça a partir de critérios eu sempre vou ficar feliz que mais pessoas ouçam e por outro lado acho que um dos objetivos que eu tenho é fazer episódios mais a gente costuma utilizar a expressão factual mas de temas mais clássicos da história do Brasil como por exemplo quem sabe fazer um episódio sobre Canudos sobre Revolta da Chibata sobre Revolta dos Malês que fez aniversário digamos assim esses dias revoltas regenciais quem sabe determinados governos específicos sei lá a galera pede muito episódios sobre faz um episódio sobre o governo Collor sobre a era FHC ou sobre Pinjo Selino Kubitschek não sei eu estou aqui tentando lembrar coisas que as pessoas já falaram então talvez essas questões mais factuais que ajudam muito também estudantes a galera que está seja na graduação ou a galera que vai prestar sei lá Enem quem sabe um professor possa ouvir o episódio já que a gente não consegue chegar tanto nos alunos digamos assim mas pelo menos os professores desses alunos possam ouvir algum episódio de estação e se for útil para ele exótico porque como a gente comentou aqui vários desses primeiros episódios desse primeiro ano de estação abordaram questões mais conceituais talvez ampliar um pouquinho fazer alguns episódios sobre história factual e até enfim ampliar isso acho que nesse primeiro semestre eu já falei numa live do estação e tal mas a gente vai ter por exemplo sobre a era Vargas então vamos ter uma primeira experiência de fazer algo sobre tema muito clássico de história do Brasil não dá para pensar a história do Brasil sem a era Vargas e cara acho que é isso o meu maior problema que eu sempre converso com o Icris é o tempo porque fazendo doutorado ao mesmo tempo pensando no que vai ser a vida no pós-doutorado já que também estou chegando no fimzinho do doutorado então a questão é sempre o tempo e tentar equacionar na verdade isso esse tempo corrido e conseguir produzir bons episódios porque eu confesso que se eu começar a produzir episódios que eu acho ruins do estação isso é o que seria fatal para mim então eu tenho como meta pelo menos tentar manter a qualidade que o pessoal parece gostar e acho que seria isso e continuar sendo feliz parece ser importante e por fim um objetivo que eu acho que é um objetivo meu que eu ainda não mencionei mas que eu estendo a vocês que é o seguinte eu quero que chegue um momento em que os nossos podcasts sejam conhecidos em todos os departamentos de história do Brasil sejam amplamente conhecidos por professores por estudantes quero que chegue um momento peraí estou ouvindo um eco que os nossos podcasts sejam conhecidos em todos os departamentos de história do Brasil sejam amplamente conhecidos por professores por estudantes está muito esquisitos peraí estou ouvindo vocês mexendo no dispositivo não vocês estão ouvindo tá agora eu acho que parou está muito esquisito isso aqui tem eco mas eu escuto eu acho que gente eu não sei o que está acontecendo vocês dois conseguem mutar o áudio de vocês tá agora o dúvida mutou parece que parou parece vamos ver bom eu tenho esse objetivo de que um dia os nossos podcasts sejam amplamente conhecidos em todos os departamentos de história do Brasil tá porque ó o dúvida mostrando o gato enfim não necessariamente que todo mundo vai gostar mas eu quero que chegue naquele dia em que sei lá um um estudante fala para o outro ou tu já já ouviu essa história FM e o cara responde lógico todo mundo conhece história FM nem todo mundo gosta mas todo mundo conhece já ouviu falar já ouviu pelo menos um episódio já usou para estudar e o mesmo para o Colunas e para o Estação Brasil então eu meu principal objetivo hoje é esse né trabalhar para que os nossos podcasts sejam amplamente conhecidos e usados como material didático e aí a gente entra no ponto 5 que é potencial educacional do podcast ou seja o podcast usado pelos estudantes para estudar e pelos professores ou como material didático ou para se atualizar e isso é algo que é muito feito e aquela pesquisa que eu fiz prova isso publiquei ela lá no nosso site história FM.com eu não botei todos os relatos porque só de estudantes foram mais de sei lá 130 relatos mas eu selecionei alguns de estudantes e professores e ficou muito claro que a galera realmente usa para estudar e às vezes para passar para os estudantes especialmente em momento de pandemia antes de relatar um pouco sobre isso eu só quero dizer o seguinte esse ponto 5 é o ponto final da nossa conversa e depois a gente vai para responder as perguntas então se vocês querem fazer perguntas para a gente responder não sei se a gente vai conseguir responder tudo mas se vocês quiserem fazer perguntas a hora é agora depois eu vou tentar voltar lá para o começo do chat e caçar as perguntas no meio dos comentários vai ser difícil mas eu sei lá eu deixo uma pergunta na tela e enquanto o pessoal responde eu procuro outra a gente dá um jeito então se vocês quiserem fazer perguntas agora pode ser uma boa hora então primeiro ponto usando podcast como material didático eu recebi muitos relatos de professores que usam os podcast como material didático recortando trechos ou dizendo para os ouvintes escutem do ponto A ao ponto B tantos minutos até tantos minutos podcast ou então passam para os alunos ouvirem em casa e foi interessante que alguns professores inclusive relataram que passaram episódios para o pessoal fazer não fichamento é fazer uma redação um resumo assim do conteúdo do episódio teve professor que passou para o pessoal usar de exemplo para que os estudantes ou os alunos em sala de aula fizessem os seus podcasts então os alunos tem que fazer um podcast como trabalho de escola trabalho de aula mas o principal o principal tipo de relato que eu recebi foi de professores os estudantes falando que estudam pelo episódio mas até aí a gente já espera mas foi impressionante a quantidade de comentários de professores e professoras que usam os podcasts para se atualizar porque eu vou vamos se vocês que estão ouvindo aqui cursaram qualquer coisa no ensino superior vocês sabem que o currículo do curso de vocês seja qual for tem matérias que vocês gostam matérias que tanto faz matérias que vocês provavelmente tem matérias que vocês não gostam ou até detestam são coisas que não te interessam você não curte aquele tema mas você tem que passar por ele certo? sendo professor você vai ter que dar aula de um monte de coisa e não necessariamente coisas que você gosta ou se interessa porque não interessa o que você se interessa o que interessa é se aquele conteúdo é importante ou não em termos curriculares consequentemente você vai dar aula de temas sobre os quais você não estudou quase nada ou fez uma disciplina aos trancos e barrancos na faculdade e se preparar para dar uma boa aula de um tema que você não gosta é um problema porque preparar a aula já é um negócio que toma tempo e quando você tem que mergulhar num tema que você não curte muito às vezes você não tem nem livro sobre o assunto os livros que você comprou são todos das áreas que você se interessa você não tem nada de livro você vai na internet você vai procurar artigo às vezes talvez até vídeo então para o professor se atualizar de temas que ele negligenciou na graduação ou não teve um bom professor na graduação ou é um tema que não gosta muito o podcast acaba ajudando eu vi muita gente muito professor comentando que assim olha eu não entendia muita coisa de idade média não é minha área de interesse e o episódio lá de idade média que é o episódio 2 me ajudou muito a preparar a aula ou então eu uso para me atualizar dos temas sobre os quais eu não consigo ler porque o meu tempo é muito apertado a gente tem pouco tempo pouco tempo que sobra é para preparar a aula ou para descanso aí não dá para dar conta de tudo imagina se um professor tiver que ler um livro inteiro para preparar cada aula né se isso já é difícil para não dizer praticamente impossível na faculdade ler a toque de caixa puta eu tenho que ler um livro para essa aula de hoje aí eu tenho que ler um livro para a aula de amanhã você não dá tempo a não ser que você viva para isso imagina um professor que tem que dar aula para várias turmas 40 horas ou mais semanais de aula aula e atividades afins é utópico esperar que todos esses professores vão ler livros inteiros e às vezes mal sobra tempo para ler texto tem muito professor que precisa ir no livro didático e usar o que está lá porque não deu tempo então essa produção de podcast eu ultimamente eu tenho pensado muito nisso eu quero chegar a um grande público eu quero mas eu sempre penso eu sempre fico ali no fundinho na minha cabeça aquela marquelando que olha o episódio tem que ficar bom também para o pessoal que já é formado em história se atualizar e estudar pelo podcast para dar aula eu tenho tentado pensar muito nos professores não necessariamente no sentido de que o podcast vai ser útil como material didático porque como eu disse o público de História FM é majoritariamente maior de idade História FM não ressoa tão bem quanto o pessoal do ensino básico com o pessoal do ensino básico mas ele pode ressoar com os professores que vão passar isso adiante em sala então eu tenho pensado muito nessa dimensão da utilidade do podcast para professores se atualizarem e uma outra dimensão é a produção de podcasts para uso escolar que é aquilo que a gente até comentou antes de que você pode fazer podcasts para complementar os conteúdos que você dá em aula mas que não dá tempo de cobrir a gente sabe que se espera que no determinado ano letivo você vai cobrir do ponto A ao ponto H da história mas eu não sei como é que é nas escolas de vocês na minha escola eu nunca tive um ano em que o professor conseguiu terminar o ano certinho com os temas que tinham que ser cobertos naquele ano eu não me lembro de cada caso mas eu me recordo que eu estava no terceirão já era segundo semestre do terceirão e eu ainda estava tendo aula sobre a seca sendo que a gente já devia estar falando do século XIX e XX XX principalmente nesse período então não dá às vezes para cobrir todos os temas e fazer o professor fazer o seu material didático no tempo que tiver disponível pode ajudar especialmente se tratando de conteúdo que você não tem que estar ao vivo para assistir então se você é professor você faz um monte de podcast sobre temas que você normalmente não consegue cobrir em aula ou uma parte do assunto que você tocou em aula mas foi especial você pode reutilizar por anos a fio em várias e várias e várias e várias turmas claro que tem o desafio de ter que fazer o podcast mas dá para fazer então queria saber se vocês querem comentar alguma coisa a respeito disso porque como a pesquisa foi só sobre História FM e o Vinícius e o Ricardo não viram lá os resultados certinho e tal então eu não sei a pesquisa foi só sobre História FM e o Vinícius e o Ricardo peraí o Ricardo não viram lá os resultados certinho e tal então eu não sei se tem alguma alguém tirou do mundo e deu eco tá agora ficou normal talvez seja o do Vinícius então vamos fazer o seguinte eu vou passar a palavra para o Vinícius e vou parar de falar e vou esperar para ver se ele tem algo a dizer a respeito disso então Vinícius fica à vontade e agora pode tirar do mundo A única coisa que eu queria complementar e que é é muito muito legal ter esse feedback né é é muito satisfatório você ver quando uma coisa que você produz com com todo o cuidado ele está sendo utilizado em sala de aula ele está sendo seja o professor passando diretamente ou ele se se baseando para produzir uma aula do podcast pensando no uso escolar é justamente o alcance né é você pega o Colunas mesmo que é um um podcast pequeno é tem episódio que tem dois três mil ouvintes né se uma parcela pequena que for é usa isso para estudar é o que que a gente alcança é realmente algo muito fantástico Ricardo gostaria de comentar alguma coisa? é eu acho que dá o meu assim meu meu parecer de que vários professores costumam entrar em contato acho que eu posso dizer com a gente né mas como é para eu dar o meu parecer assim comigo vários entram em contato e falam que pô muito legal utilizo estação para preparar aulas né e pô não tem como não ficar muito feliz com isso né quando eu comecei a participar assim do leitura do livro da história entrar com o Estação eu tinha muita dúvida de quem seria o público a gente já discutiu isso no início da live mas achei muito interessante ver ouvir né e ler esses relatos dos professores falando que o podcast é útil né novamente essa expressão então pô fico muito feliz e acho que é muito legal e eu acho que algo um pouquinho diferente que eu poderia adicionar é que eu vejo como muito curioso que vários dos ouvintes também do Estação fazem história EAD eu já comecei a perceber isso tem muita gente né que faz ensino à distância e utiliza o Estação e tal e como eu já produzi material didático para EAD eu acho que o podcast é uma oportunidade de aprofundar que talvez seja muito difícil fazer para o ensino à distância eu imagino que assim o campo de ensino à distância é muito amplo né mas pelo menos os materiais didáticos que eu tinha que produzir era por exemplo tinha unidades que eu podia escrever apenas 15 páginas sobre um tema muito complexo e eu tinha que colocar figuras eu tinha que colocar tabelas obrigatoriamente para deixar o material com mais cara de apostilo sabe então eu nunca conseguia aprofundar por exemplo e eu já trabalhei com isso né de produzir material didático para ensino à distância para graduação em história então eu imagino que só fazendo uma comparação de uma experiência pessoal minha assim o que eu consigo aprofundar no episódio do Estação é impossível de eu aprofundar nos materiais didáticos que eu mesmo produzi então é a mesma pessoa falando sobre duas experiências diferentes eu acho que isso na ponta no consumidor digamos assim na ponta final quem recebe os dois materiais o Estação é uma oportunidade de ele ter um aprofundamento que talvez talvez porque eu não posso falar sobre todas as experiências de ensino à distância mas talvez seja uma oportunidade que ele não tenha no material com texto ou talvez não tenha sala de aula sei lá mas assim só estou colocando muito uma experiência pessoal que eu não quero que seja universalizada mas enquanto produtor de textos escritos para EAD e de podcast eu acho que o Estação é até mais recomendável para quem quiser se aprofundar e isso é legal espero que essas pessoas consigam aprofundar os seus estudos que é o que a gente mais deseja e bem nesse momento a gente chega na parte de perguntas do público então a gente fechou aqui quase duas horas de conteúdo direto agora a gente vai conversar com vocês então primeiro eu já quero começar botando esse superchat aqui na tela porque é um comentário não foi uma pergunta foi um comentário relacionado ao episódio sobre lulismo que o Ricardo gravou que ele diz o seguinte o Bruno Araújo o episódio do lulismo foi tão bem construído que eu consegui compartilhar com alguns minions entre aspas e o pessoal ficou pasmo e buscou reflexão sensacional vou deixar aqui a janela do Duvi caso ele queira comentar enquanto isso eu vou procurar as perguntas lá do começo para a gente conseguir responder o máximo possível eu só vou pular perguntas relacionadas aquilo que lá no começo da live a gente disse que não ia responder coisas muito técnicas que tem tutorial por aí e tal mas algumas coisas a gente vai responder então é isso Duvi fica à vontade para comentar cara eu acho que pelo o que o Bruno fez foi o que muitas pessoas fizeram porque o episódio sobre lulismo ele é um episódio nas métricas do Estação vamos colocar assim nos dados que a gente recebe é um episódio que muda a audiência a audiência da Estação é ampliada por causa desse episódio porque ele ele fez sucesso de alguma forma ou pelo menos eu acho que as pessoas que já ouvem o Estação se sentiram mais instigadas a compartilhar o episódio para pessoas que não costumam ouvir vários dos meus amigos até falaram pô o episódio sobre lulismo eu indiquei para fulano de tal para um amigo meu que é de direito ou para um amigo meu que não tinha que queria ler o Singer ou seja lá o que for e ocorreu esse fenômeno assim então ampliou um pouco a audiência e desde aquele episódio meio que deu uma talvez uma dobrada dobrou assim a audiência de Estação e cara eu fiz ele baseado no texto do Singer nos textos do Singer eu acho que é algo como eu falei das pautas antes acho que tem uma função social muito grande fazer uma análise do lulismo que não seja ideologicamente favorável 100% e que também não seja o antipetismo o antilulismo da crítica fácil assim então foi um pouco o que eu tentei fazer nesse episódio e o público que define se foi bem sucedido ou não mas eu acho que a obra do Singer permite um pouco isso e ela traz muitos dados o que ajuda muito aqueles dados você pode gostar ou não do lulismo você pode enfim ter opinião que for mas aqueles dados eles permitem que você veja que sei lá entre os dois polos extremados é muita coisa interessante para se debater e que o eleitorado lulista é algo muito complexo porque esse episódio já está lá no episódio quem ouviu sabe o friso toda hora esse episódio não é sobre o Lula não é sobre o PT é o eleitorado lulista que é um eleitorado volátil que pode deixar de ser lulista a qualquer momento mas que ele tem características que ajudam até a entender o Brasil então enfim que bom que o Bruno gostou e que legal que aparentemente os amigos minions dele pelo menos acharam interessante bom aproveitando que a tela está focada em você depois eu passo a palavra para o Vinícius tem essa pergunta aqui do Robson da Rosa que eu acho que a gente já contemplou um pouco que é o seguinte como vocês refletem opinam ou sugerem lidarmos com o limbo entre aspas da história quanto ciência seus temas problemas seus modos de escrita ou finalmente suas relações inter e transdisciplinares algum de vocês especificamente quer comentar isso? eu não entendi direito o que seria o limbo da história eu também não mas eu acho que a gente cobriu um pouco essa pergunta porque quando a gente falou sobre a questão de como a gente define pauta eu acho que isso tem a ver com como que a gente lida com qualquer problema ou com as necessidades do ensinar história a gente já falou um pouco disso na parte de pauta eu pessoalmente eu faço aquilo que eu acredito do jeito que eu acho que é o mais funcional e tem dado certo mas eu recomendaria depois dar uma olhada de novo na live nesse trecho que vai ajudar Vinicius quer comentar alguma coisa ou o próprio Ricardo quer que eu repasse a palavra vou deixar o Vinicius falar depois eu falo já falei essa pergunta aqui do Robson da Rosa que eu acho que a gente é o eco com certeza é com o Vinicius ou um pouco que é o seguinte como vocês refletem ou não sugerem lidarmos com o língua entre aspas da história quanto ciência seus temas problemas seus modos de escrita ou finalmente suas relações inter e transdisciplinares algum de vocês especificamente quer comentar isso? você está com um delay muito grande muito grande eu também não fala a verdade mas eu acho que a gente cobriu um pouco essa pergunta porque quando a gente falou sobre a questão de como a gente define pauta eu acho que isso tem a ver com como a gente lida com qualquer problema porque está com um delay muito grande e está saindo ainda uma fala minha bem antiga então vamos fazer o seguinte Vinicius o que você acha de sair da live e voltar? aí quem sabe alinha o tempo então vou esperar o Vinicius voltar Luiz Alancar falou cara falem um pouco mais com dicas de roteiro para atrair alunos do ensino básico está muito teoria da academia e tal então os nossos podcasts são acadêmicos então se a gente está falando das nossas experiências é lógico que vai ficar muito acadêmico agora o que dá para falar sobre para ensino mais básico é aquilo que eu estava falando no trecho sobre abordagem o que eu normalmente vejo se você pegar tem um podcast história no cast que é da página história no paint que é o Leandro Marim que faz eu e o Leandro a gente é amigo a gente conversa direto sobre podcast e ele me fala que 60% do público dele é menor de idade e aí você me pergunta como é que faz para atrair o público mais novo não sei eu não consigo atrair esse público porque o que eu faço é acadêmico demais para essa galera mas talvez se você ouviu história no cast ouvi alguns episódios você começa a identificar um padrão e entender o que naquele podcast faz com que a gurizada menor de idade adore o história no cast e não o história FM o história no cast ele tem em geral o que ele faz é roda de conversa e a galera sempre que possível está fazendo piada está brincando é aquilo que eu falei tem gente que acha que isso diminui o valor da produção eu não acho para mim isso é uma escolha de abordagem uma escolha didática então o que funciona para uma mercada mais nova tratar de temas que eles acham interessantes e aí tem que ver o que é que teria que fazer uma sondagem do que é que os seus alunos acham ou não interessantes e procurar ser didático e na medida do possível divertido tá eu acho que é um pouco complicado porque né fica parecendo que a educação é um buffet self-service que as pessoas vêm e escolhem o que elas querem educação não é buffet self-service mas a gente tem que fazer o esforço do aprendizado que o aluno tem que fazer tem que ser proporcional ao esforço que nós temos que fazer para ensinar então é tentar achar um equilíbrio eu diria que o canal talvez seria falar sobre isso algum de vocês quer comentar isso? peraí que eu deixei o Vinícius no mudo peraí ah tá o Vinícius mesmo se colocou no mudo né então Vinícius faz um teste aí parou o eco parou o eco e tá sem delay cara desculpa pelo não sei o que tá acontecendo com a minha internet ainda sobre a última questão que eu acabei caindo e eu acho que com delay não deu pra pra ouvir eu não conseguia entender a pergunta como um todo também não entendi aquela parte do limbo entretanto se tem uma coisa que eu posso contribuir com ela é falar sobre a questão da interdisciplinaridade e a história antiga não existe sem 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 interdisciplinaridade seja a questão da arqueologia seja a questão da da literatura não tem como a gente fazer história antiga sem isso entretanto o que eu acho curioso e daí voltando a um a um ponto é importante também ao mesmo tempo respeitar as áreas e você ser um historiador é você ler uma fonte literária com a metodologia científica da história e saber conversar com com pessoas que são do campo de letras dialogando criando criando essas áreas em comum mas também respeitando as diferenças era só isso que eu queria comentar sobre certo uma outra pergunta que fizeram o Marcos perguntou qual o tempo mais plausível para um podcast solo para que o episódio não fique tão curto ou longo e monótono bom podcast curto não chega a ser um problema assim como longo também não é uma escolha mas eu colocaria não sei se o pessoal concorda comigo eu colocaria 20 a 40 minutos mínimos assim dá para fazer 15 até dá sabe tem aquela galera que escuta podcast lavando louça 15 minutos se não for muita louça dá e sobra mas assim 20 a 40 minutos para um podcast solo eu acho que é o ideal ou 15 a 40 se você não tiver problema em fazer um podcast muito curto menos que isso eu não acho que é errado não existe jeito errado de fazer podcast quando se fala de tempo mas existe o jeito que é melhor para você mas eu colocaria 15, 20 minutos no mínimo 40, 45 50 minutos no máximo acho que isso podcast solo com mais 50 minutos realmente é complicado de manter o foco é difícil só se a pessoa que está apresentando for muito carismática e a edição for muito dinâmica então acho que é isso Ricardo Vinícius vocês concordam querem comentar bom o Duvi faz mais episódios solo acho que ele vai ter uma perspectiva mais interessante sobre isso eu concordo com a duração que você colocou eu confesso que isso o Icris sabe muito bem porque ele editou episódios do Estação Brasil eu confesso que eu tenho dificuldade para atingir esse tempo que o Icris colocou ali de 15 40 minutos mas isso é exclusivamente para mim porque a gente coloca pontos o que seriam os pontos fundamentais sobre cada tema pode ser muito subjetivo e às vezes para explicar as questões nas minúcias o tempo pode ser desafiador porque uma das coisas depois que acontece é muita gente falar mas faltou falar sobre isso faltou falar sobre aquilo então quanto menos tempo você tiver é muito mais provável você receber esse tipo de crítica aparecer mas cara alternativas que o pessoal gostou muito nessa questão do podcast solo foi quando eu mesclei com leitura de fontes muita gente elogiava ou a gente colocava áudios por exemplo o episódio de redemocratização muita gente gostou que tem o áudio do Ulisses falando que tinha nojo e ódio a ditadura uma fala do Lula o episódio sobre o lulismo tem falas diferentes do Lula em diferentes tipos de período então assim acho que o Estação ele nunca teve tirando o episódio sobre liberalismo ele nunca teve um podcast solo unicamente solo a gente tentava mesclar um pouco com fontes com áudio seja leitura enfim mas é em relação ao tempo assim menor de 40 minutos acho que é o ideal por causa da retenção é isso a gente consegue perceber mais pessoas ficam ouvindo e acho que seria isso não tenho muitas respostas assim conclusivas só posso compartilhar minha experiência bom a próxima pergunta Juliano César pergunta que software usar para gravar em reuniões pelo Zoom ou Meet bom isso já vai contemplar outras perguntas que fizeram depois que é equipamento coisa do tipo então começando por mim nesse momento o que eu estou fazendo é tem esse microfone conectado numa mesinha de som que eu tem muito fio aqui eu não vou conseguir puxar para mostrar para vocês mas uma mesinha de som é uma Xenix eu não lembro o número 302 USB uma mesinha de som USB da Behringer que o preço disparou por conta da alta do dólar eu comprei quando ainda estava mais barato felizmente e aí o microfone vai ele entra nessa mesa e essa mesa conectada via USB do computador e o meu fone de ouvido está na mesa também então eu regulo os volumes tanto da entrada do meu som quanto do quanto eu estou escutando na saída no fone de ouvido só que eu comprei esse set aqui eu montei esse set para fazer coisa ao vivo para live eu não uso esse set para gravar para gravar eu uso um Zoom H5 eu vou peraí eu vou tirar a sua pergunta aqui da tela e vou escrever aqui no banner o nome do gravador Zoom H5 mas existem outros esse que está aparecendo no canto da tela peraí aqui tem o H6 tem enfim tem gravadores da Tascan tem outros modelos eu uso o Zoom H5 que eu comprei para o canal eu comprei ele em acho que em 2018 eu comprei para o Leitura Briga História como canal no YouTube aí quando eu decidi que eu ia fazer podcast bom, eu já tinha o Zoom eu comprei o Zoom porque eu podia gravar entrevista na rua se eu quisesse fazer um conteúdo externo eu conseguia eu plugava ali um microfone de lapela o Zoom ele tem uma cápsula em cima ele está aqui do meu lado mas ele está preso num tripé e ele não está com a cápsula original então não vai adiantar muito mostrar ele vem com uma cápsula em cima que ela é ela é na verdade dois microfones essa cápsula tá ela é um são dois microfones mono só que um à esquerda e outro à direita e aí ele grava dois áudios mono em uma faixa estéreo vou voltar para a pergunta aqui então o Zoom ele tem uma qualidade fantástica então o que eu faço eu conecto o microfone nele numa das entradas e a outra entrada do Zoom as duas entradas de baixo são ou o XLS que é aquela cabo de microfone que tem três pinos dentro do buraquinho ou então ele tem a entrada P10 que é igual a essas de fone de ouvido só que aquela grandona grossa sabe então ele tem a P2 e a XLS ou XLR agora eu não lembro o termo certo então o que eu faço eu tenho o adaptador do P10 para P2 P2 é a entradinha de fone de ouvido comum eu tenho um fone aqui do lado para mostrar para vocês essa aqui é a P2 de fone de ouvido que vocês usam então tem um cabo P2 P2 duas pontas igual a essa então o adaptador P10 está no Zoom aí eu plugo um cabo P2 nele que vem até o computador também P2 entra na no buraquinho ali que é a entrada e saída de áudio e aí o que acontece todos os sons que o meu computador fizerem são gravados por uma outra entrada então eu gravo faixas separadas uma faixa é a minha voz isolada e a outra faixa é tudo que vier do computador aí o que é que eu faço eu gravo ou por Skype ou por Google Meet aí você pensa assim pô Skype é uma bosta por que você não usa Discord porque Discord é muito contra intuitivo ele é um a curva de aprendizado do Discord é muito maior que a do Skype e assim gente vocês que já fizeram o curso superior sabem que tem muitos professores que tem uma certa idade não tem familiaridade com tecnologia às vezes a galera apanha para ligar um data show vocês querem que o cara baixe o Discord aprenda a usar o Discord em 5 minutos é completamente irreal então Skype não é dos melhores mas quase todo mundo sabe usar e tem o Google Meet que é só mandar o link a pessoa entrar na chamada e deu teoricamente se não tiver problemas técnicos então ultimamente eu estou usando mais o Google Meet aí uma voz minha é gravada em uma das entradas do Zoom e a fala do convidado que está saindo vindo até mim pelo Google Meet é gravada na outra entrada do Zoom e aí eu fecho WhatsApp Web fecho Facebook fecho tudo que pode fazer barulho para não interferir ali no meio e paralelamente a isso eu mando um vídeo tutorial para o convidado ensinando como gravar o próprio áudio no celular eu uso um aplicativo chamado Hackforge Hackforge Lite eu vou escrever aqui na tela para vocês em forma de banner também para facilitar para vocês então peraí Hackforge Lite salvar e bota na tela aqui esse aplicativo que vocês estão vendo o nome aqui embaixo é o que eu uso no celular ele tem uma qualidade fantástica grava em Wave e aí eu mando o tutorial ensinando como gravar e como fazer então eu peço o seguinte para o convidado a gente vai conversar aqui por notebook você está usando fone de ouvido eu também e o teu notebook vai captar tua voz vai trazer para mim e tal e o celular vai ficar aqui do canto aí eu peço para o convidado fazer uma pilha de livro para ficar na altura do rosto dele mais ou menos e botar o celular mais na diagonal porque se ficar muito na frente ele vai captar muito sopro toda vez que você fala um puf um puf sabe captar sopro então eu boto mais na diagonal na altura da sua fala deixa gravando bota para gravar e mais importante coloca no modo avião porque o Hackforge ele é fantástico mas se o teu celular fizer um barulhinho de notificação no meio da gravação a gravação a partir do barulhinho vai ficar muda e eu aprendi isso da pior maneira possível no youtube eu já perdi dois três quatro vídeos sabe aí assim putz quando sai notificação a gravação fica muda então eu vou só desativar o wi-fi aí alguém te liga aquela ligação de São Paulo tu atende não é nada então uma vez eu tava gravando desliguei a internet o que pode dar errado eu tô lá gravando do nada minha mãe me liga pra bater papo que fazia tempo que a gente não se falava e aí então bota direto no modo avião porque corta tudo corta a internet corta o telefone corta tudo e aí você grava com o Hackforge a qualidade fica fantástica e digo mais eu não sei se o Ricardo tá aí porque ele desligou a câmera mas o Ricardo usa o Hackforge pra gravar o Estação Brasil todo o Estação Brasil é gravado no Hackforge e outra possibilidade eu defendo que assim você consegue gravar um podcast solo só com o celular literalmente claro que depois você vai botar no computador editar e tudo aquilo mas dá pra gravar sim aí depois você pluga o cabo no celular transfere o arquivo pro PC ou manda pra nuvem e baixa no PC e edita o procedimento do Estação Brasil é basicamente esse já o Colons de Hércules ele já usou dois métodos que é o Hackforge só que o celular de Vinicius tava dando uns problemas então Vinicius costuma usar o Audacity e normalmente o Vinicius manda o Audacity pra o link de download etc pro convidado ensina o convidado a baixar e pede pro convidado se gravar no Audacity enquanto ele mesmo se grava no Audacity eu já cheguei a fazer isso num episódio que ainda não foi ao ar no episódio de Segunda Guerra Mundial o convidado se gravou no Audacity porque foi com o professor Denison de Oliveira que teve no episódio de Segunda Guerra do História FM só que aquele episódio foi extremamente complicado gravar porque a internet dele tava muito ruim e a minha internet caiu no bloco 3 porque deu algum problema que caiu a internet de geral aqui no meu bairro todo mundo daquela empresa pelo menos e eu tive que terminar a gravação no dia seguinte aliás nem foi dia seguinte foi a gravação foi do sábado e a continuação foi da terça então dias depois então foi bem complicado e a gravação do Audacity se o convidado baixar o Audacity e se gravar ou se gravar no Hackforge você tem uma gravação local se a internet oscilar o áudio tá lá sendo gravado porque o computador ou o celular que tão gravando dane-se a internet vai atrapalhar a conversa mas não a gravação então nós usamos esses métodos principalmente eu gravo com o Zoom H5 o Duve grava com o Hackforge no celular Hackforge Lite tem o Hackforge 2 se você for baixar o Lite ele vai dizer para baixar o 2 eu uso o Lite porque ele é mais fugiu a palavra ele é mais intuitivo o Hackforge 2 é um pouquinho mais complicado de usar não é difícil mas é um pouquinho mais complicado e aí eu recomendo o Hackforge Lite porque quanto mais fácil melhor você vai passar o tutorial para uma galera que não tem muita familiaridade com tecnologia quanto mais fácil melhor tanto para vocês quanto para os convidados e o Vinícius grava às vezes no celular quando dá mas quando não dá ele usa o Audacity que é um programa gratuito não é dos melhores a qualidade dele podia ser melhor ele é um programa muito datado antigo ele tem uma ambiência só que essa ambiência você consegue tirar em programas de edição você pode aplicar um denoiser que em português normalmente é traduzido como eliminar ruído e ele já faz sabe ele já ajuda bastante então eu sei que eu tomei 100% da dianteira aqui mas é porque nessa parte de equipamento eu to há mais tempo e fica mais fácil de orientar o pessoal o Janaíno perguntou se tem edição no podcast sim todos os episódios são editados antes eu editava tudo aí eu terceirizei a edição de História FM para um amigo meu Matheus não sei se ele está ouvindo isso aqui mando um abraço para ele e depois a gente negociou por um valor maior e tal e hoje ele edita o História FM Colônia de Hércules e o Estação Brasil eu faço questão de edição porque isso a gente há tempo atrás perguntaram ali sobre concorrência né então eu não gosto de pensar em termos de concorrência mas se a gente for pensar a gente tem que pensar o seguinte antigamente sei lá seis, sete, oito anos atrás ter um podcast com boa qualidade de áudio era assim meio que um privilégio hoje ter um podcast com boa qualidade de áudio é o mínimo é o mínimo que o público espera de você porque muitos podcasts surgiram e muita gente com recurso tem muitos podcasts de empresas de comunicação de emissora de TV podcasts exclusivos de plataforma produtoras de podcasts tem muita grana ali no meio então o número de podcasts com a qualidade de gravação impecável aumentou muito então hoje ter uma boa qualidade de áudio não é um agrado é o mínimo que o público espera você tem como ter um podcast com a qualidade de áudio meio capenga tem mas o potencial de crescimento de um podcast com áudio capenga é baixo então pensem nisso estudem as possibilidades financeiras como eu disse dá pra gravar podcast com a qualidade decente com poucos recursos ou com notebook um fone de ouvido e audacity dá pra se virar com um smartphone todo mundo que ouve podcast no mínimo tem um smartphone a gente sabe que tem uma parcela gigante da população brasileira que não tem acesso à internet mas pensando em quem está digitalmente incluído quase todo mundo tem um smartphone dá pra gravar um áudio bom sim com o celular então é isso pensem em edição e pensem em qualidade de áudio porque isso é importante e procurem tutoriais estudem porque tem como fazer isso com um orçamento mais modesto e conseguir um resultado no mínimo decente pra ser digamos assim competitivo nesse ambiente de podcast vamos lá deixa eu ver se eu acho outra pergunta é que tem muitos assim eu li todos os comentários tá gente conforme vocês foram fazendo os comentários na live eu fui lendo tudo eu não comentei todos porque né pra não atrapalhar a narrativa principal digamos assim mas eu sim estou lendo tudo e fiquem tranquilos o Matheus perguntou se o bom isso aqui não é um podcast na verdade é uma live mas sim vai estar no canal pode ficar tranquilo que ele vai ficar no canal só que só vocês que estão aqui agora conosco que estão podendo fazer perguntas né se vocês dois quiserem comentar alguma coisa fica à vontade pra me interromper tá eu tomei a dianteira porque essa parte técnica eu tenho mais tempo de de estrada mas se vocês quiserem comentar tem muitos comentários aqui da galera que usou em aula usou pra estudar então tem professores assistindo isso é muito legal o Vitor Correia aqui por exemplo o Bruno comentando sobre a maneira como o Ricardo conduz a estação quer ser muito boa a gente agradece todos esses comentários eu juro que eu estou tentando não pular nenhuma pergunta mas é que tem muito comentário que não era pergunta então eu estou tentando fazer jus às perguntas que vocês fizeram né aqui aqui Vitor Correia perguntou qual cada um de vocês considera que seja o principal elemento para o sucesso de um podcast de história edição roteiro qualidade do áudio quantidade e diversidade de fontes tema etc bom eu já falei demais mas algum de vocês quer começar a responder essa pergunta eu posso tentar eu mudei de ambiente está todo mundo me ouvindo sim estamos te ouvindo tá perfeito o principal elemento é difícil porque sempre é um conjunto de fatores que você tem que equacionar bem ou ir aprendendo a equacionar bem e eu não sei também se a estação é o caso de um podcast de história de sucesso mas as coisas que funcionam na estação que eu posso colocar é que foi elogiado ali por exemplo a forma que eu conduzo eu só talvez conduza de uma forma interessante porque eu me preparo muito antes eu não saio simplesmente falando na estação eu produzo um roteiro com uma certa antecedência penso nas partes do episódio colocaram ali diversidade de fontes e quantidade todos os áudios ou fontes que são inseridos na estação são inseridos num momento que está previsto no roteiro então é todo um esquema então eu acho que se eu posso dar alguma dica esse preparo prévio é muito importante o roteiro é uma parte fundamental porque depois que o roteiro está muito bem preparado a gravação é uma consequência você conserta detalhes ali aqui tem dia que a gravação fica ruim porque algum fator externo atrapalha mas assim a gravação o processo de gravação realmente é aquele a ponta do iceberg sei lá o produto final mesmo de tudo que envolve eu acho que investir em bons roteiros e dinâmicos tentar pensar dentro do roteiro momentos de que vai alternar por exemplo o atual estágio do estação o atual formato desculpa eu falo até um ponto e na verdade todo o formato é baseado nas falas das pessoas então os convidados já mandam para mim respondem a pergunta com antecedência e eu construo todo o episódio principalmente da participação dos convidados ou das convidadas porque ultimamente nós estamos tendo mulheres e acho que é isso então a preparação do roteiro para que ele fica faça um sentido do início ao fim do início, meio e fim as partes façam sentido eu acho que isso é bem importante para quem está ouvindo porque a pessoa vai conseguir acompanhar o raciocínio que está sendo desenvolvido mas assim isso é do caso do estação como você falou a história no cast é um negócio completamente diferente completamente é muito mais divertido intuitivo as sacadas espirituosas que conseguem fazer ali no momento então assim é uma coisa totalmente diferente do que eu acabei de falar então acho que a pessoa tem que encontrar o seu formato o que mais me agrada Bom, a próxima pergunta seria essa pergunta de como explorar outras linguagens estéticas como ludicidades com intuito educativo sem desmerecer ou violar o lado científico da pesquisa e abordagem eu acho que essa pergunta já foi respondida quando eu falei para que vocês procurem outros podcasts não só de história e peguem referências escutem o máximo de podcasts que vocês puderem de tipos diferentes e procurem outros formatos vê como outras pessoas estão fazendo e pensam será que eu consigo fazer isso só que puxando sardinha para a história e ficar bom a coisa do audiodrama por exemplo pode funcionar muito bem se ficar bem feito pode ser muito tosco se ficar mal feito pode, mas é uma possibilidade que pouquíssimo explorada pela galera da história então tem isso aqui achei onde é que eu estava bom, tem umas perguntas aqui que já foram respondidas esse tipo de equipamento a Tatiana comentou na verdade não é pergunta é comentário nenhum podcast ou vídeo no YouTube dialogava diretamente com os professores de história muito pelo contrário o História FM faz isso agradeço e é o objetivo não só do História FM mas do Estação Edu Colunas esse diálogo com os professores também vamos ver onde é que tem mais perguntas isso aqui não é uma pergunta mas é um comentário do Luiz em torno da outra pergunta que ele já fez para alunos de ensino básico como ser didático e sucinto em uma sociedade que não gosta de perder tempo escutando podcast é pergunta de um milhão de dólares a gente não tem como responder isso porque ah, eu quero fazer um podcast mas os alunos acham chato e não vão escutar você não vai botar uma arma na cabeça do aluno dizer ouve aí senão eu te mato então o ensino a educação é uma via de mão dupla as pessoas têm que querer aprender se elas não querem você tenta fazer sua parte mas se você não conseguir como é que você lida com isso? isso é um dilema que vem assolando professores por séculos né vem novas metodologias novas abordagens novas tecnologias e a dúvida continua como é que a gente faz com alguém que não quer aprender aprender se a gente tivesse uma fórmula eu provavelmente a gente estaria rico né então felizmente não temos bom a última pergunta e já que ninguém fez mais nenhuma pergunta acho que essa pode ser a última mesmo já estamos em duas horas e meia de live quase é do Gabriel Expedito quais são os temas que vocês não suportam estando ou não na área de especialização de cada um? vocês não precisam responder essa pergunta se vocês não quiserem se comprometer com os colegas né aquele colega que estuda o tema que você não suporta você fala e o cara se ofende como assim você não gosta desse tema esse tema é maravilhoso e é importantíssimo e você sempre tem aquele egocêntrico que acha que o mundo gira em torno do tema dele né mas uma coisa que eu posso comentar e eu já comentei isso várias vezes eu não tenho pudor nenhum em falar disso é o seguinte essas briguinhas trotskismo versus talinismo e leninismo e ismo das vertentes de comunismo e masturbação em torno desse debate sobre a revolução russa que há de infinito um que não acaba nunca eu acho isso um saco e eu me recuso terminantemente a gravar um episódio por exemplo que vai discutir o que é estalinismo o que é trotskismo o que é que está certo o que não está quem que fala isso quem que fala aquilo dane-se quem quiser procurar esse assunto tem gente a rodo fazendo conteúdo sobre isso no Brasil e normalmente é a galera que está na briga então assim vocês querem verrinha de comunista boa sorte vão lá tem um monte de canal um monte de podcast sejam felizes eu me recuso terminantemente vocês não vão ver isso em absolutamente nada que leve o nome leitura briga a história enquanto eu dirigir esse projeto tá então acho que esse é uma das coisas que eu posso falar Ricardo e Vinícius querem falar algum tema que vocês acham saco na área de vocês ou mesmo que não seja da área de vocês vocês não suportam na história alguma coisa vou deixar para o Vinícius falar eu já falei então fica à vontade pode falar foi tá mudo agora foi agora foi ou tá com delay tá com delay mas tá indo então pode falar pelo menos não tá com eco que é o pior ah tá eu tava esperando se tava com delay ou não porque o negócio que tá complicado hoje honestamente eu não consigo pensar dentro dentro disso eu não consigo eu não consigo pensar dentro da história antiga hoje um tema que eu não suporto assim ah não vou gravar de jeito nenhum sobre isso pelo menos de cabeça é tá um pouco complicado aqui em termos de de tecnologia bom eu vou passar a palavra então para o Duv porque eu não não sei se travou aqui ou o que Duv tem algum tema que você não suporta na história não precisa ser só a história do Brasil não tá qualquer área de qualquer coisa matemática básica não suporto básica não mas dentro da história né geometrião tá uma bosta citologia pô odiava não citologia até manhã odiava uns bagulhos meus mas então eu vou tentar responder sobre a história do Brasil né já que a situação é de não tem nenhum tema que eu especificamente não goste mas ouvindo tua pergunta existem coisas que as pessoas me perguntam que eu acho um saco principalmente sobre autores mais populares vamos colocar assim de forma geral eu acho isso muito chato porque eu acho que vocês dão muita importância para o Marco Antônio Vila para o Eduardo Vila assim eu fico abismado com a importância que as pessoas dão para essa né claro eu não paro muito para pensar em relação ao que eles estão fazendo da vida deixando de fazer eu entendo que a questão assim de perguntar porque o que eles falam o que eles produzem atinge muitas pessoas isso é o nosso objetivo é divulgar a história é interessante estarmos cientes do que eles já produziram e tal enfim saber que eles existem o que eles produzem mas assim gente eu não paro muito para pensar a respeito deles e essas perguntas se repetem muito eu acho que no fundo a gente acaba dando muita importância a forma que eu lido com eles é não lidando eu não cito eu não faço um episódio para responder eles assim não vejo necessidade pelo menos talvez fosse importante se fosse o objetivo né não eu estou criando um podcast de história do Brasil para responder né o Narlok o Vila ou sei lá o que né enfim então isso eu acho meio chato essas eternas perguntas sobre o que você acha da obra do Vila o que você acha do Eduardo Bueno eu prefiro não lidar muito com essas pessoas mas ao mesmo tempo sei lá né acho que a gente tem que criar formas inovadoras de produzir história e divulgar conhecimento histórico sem precisar tocar nesses assuntos sei lá acho que seria isso não sei se eu respondi bem mas confesso que me incomoda essas perguntas tão recorrentes uma delas vai ser respondida no episódio que vai sair hoje né que sempre me perguntam o que eu acho da coleção do Hélio Gaspari né sobre titanismo militar e no novo episódio do Estação Brasil eu analiso essa tão famigerada coleção do Hélio Gaspari bom vai te acostumando que você vai continuar ouvindo essa pergunta o resto da vida não importa quantas vezes tu responda porque tu não importa quantas vezes tu responda você nunca vai chegar a todo mundo sempre vai ter gente que tipo chegou agora no podcast o que você acha às vezes você já gravou até um negócio falando daquilo mas não adianta você vai responder isso o resto da tua vida ou você faz que nem eu e começa a ignorar porque você já cansou né então infelizmente isso é uma das coisas de produzir conteúdo na internet é ter que responder as mesmas coisas infinitamente mesmo que você já tenha respondido porque as pessoas não sabem onde está a resposta né você produz vários vários conteúdos como saber onde você respondeu às vezes uma busca básica clica na ferramenta de loop e digita a palavra chave você acha às vezes não porque foi respondido no meio de um outro conteúdo e não tem palavra chave que te leve lá aí infelizmente né esse tipo de coisa acontece bom eu acho que é isso acho que a gente pode encerrar a live que já está em duas horas e trinta e quatro e eu quero agradecer a todo mundo que assistiu essa live mesmo quem não está mais aqui a gente chegou a ter cem espectadores simultâneos para um canal que o algoritmo matou o alcance como leitura obriga a história ter cem pessoas na média ficou na casa dos oitenta e noventa agora a parte das perguntas caiu porque quem não queria ver pergunta foi embora e tudo bem mas acho muito legal que tanta gente assistiu e eu gostei muito dessa live gostei muito das participações do Vinícius e do Ricardo mas isso já era esperado né estamos falando de caras que sabem bem do que estão falando e vou encerrar esse podcast passando a palavra para o pessoal se despedir de vocês dar algum recado consideração final e vocês que ainda estão assistindo faço o seguinte se vocês verem em algum momento alguém comentando putz queria fazer um podcast de história não sei por onde começar pegue essa live e passa passa para os seus professores para os colegas de sala na graduação em história se você é estudante de história vocês que são podcasters iniciantes de história podem passar isso para outros colegas se vocês quiserem e façam aquilo que eu falei do networking procura outros podcasts pequenos também vão construindo um trabalho junto enfim eu acho que muito do que a gente tinha para ensinar foi coberto aqui eu vivo dizendo para mim mesmo que um dia eu vou dar um curso de podcast de história tipo um curso de aulas pré-gravadas com baixo custo só que um milhão de trabalhos para fazer e falta de motivação e uma série de problemas nunca sai do papel mas um dia eu acho que eu vou conseguir fazer e aí eu quero fazer um conteúdo mais completo e tocar em temas que eu não toquei aqui que aí para um curso pago você tem que falar daquilo aquelas coisas que eu disse que vocês acham tutorial no YouTube de equipamento de como ganhar dinheiro essas coisas tem muito material na internet então para encerrar Vinícius eu te passo a palavra para considerações finais tá um delay enorme vamos fazer o seguinte vamos fazer o seguinte então eu vou passar a palavra para o Ricardo e enquanto isso o Vinícius sai e entra de novo porque quando ele sai e entra normalmente normaliza e aí a gente passa a palavra para o Vinícius quando ele voltar beleza eu ia sugerir então passo a palavra para o Ricardo que aí a gente ganha tempo aproveitar que é despedida né então fica à vontade ah então não é despedida eu só gostaria de agradecer achei a experiência bem legal e legal colocar nós três aqui para fazer a live de sempre divertido galera engraçada a gente se dá super bem e o que eu posso dizer espero ter ajudado né já que a gente estava querendo responder essa pergunta né de como fazer para ficar essa história ou tentar nós coletivamente eu não digo só nós três mas nós e o público né pensar formas né de como fazer isso acho que demos nossa contribuição principalmente a partir das experiências que às vezes é muito legal né porque a gente está na prática ali mesmo fazendo isso pelo menos há um ano eu e o Vinícius tu há mais tempo e espero que o pessoal tenha achado útil né palavra que eu sempre estou enfatizando assim né que tenha alguma utilidade que nos seus projetos né a gente tenha dado algum tipo de insight assim que possa ajudar e questões como ah sabe o podcast vai ser solo ou não ou tal né você roda de conversa a gente apontou que tem vários caminhos mas no fundo acho que isso tem algo que eu posso falar aqui na minha despedida é que o projeto inicial que qualquer pessoa aqui esteja elaborando provavelmente vai mudar ou certamente vai mudar porque a partir do momento que você vai desenvolvendo você vai tentando tentando não mas você vai descobrindo qual é a sua melhor voz qual é a sua melhor linguagem qual é a melhor forma de colocar a sua individualidade querendo ou não porque cada um de nós tem a sua melhor sua forma própria o seu jeitinho digamos assim de fazer as coisas e isso a gente só descobre fazendo pra mim isso foi foi assim muita coisa só descobrir a partir do momento que eu comecei a gravar e dar a cara a tapa porque querendo ou não é tipo isso você tem que começar a dar a cara a tapa e produzir pra você descobrir suas limitações e as coisas que você faz bem que a galera gosta e seria isso muito obrigado a todos um abraço a ti ao Vinícius e a todo mundo que assistiu vamos juntos e Vinícius agora eu acho que vai tudo que eu fiz todos os problemas eu só fiz pra poder encerrar a live meu grande plano deu certo bom o que eu posso dizer em primeiro é lógico agradecer o convite Iclis foi um prazer participar dessa dessa live nunca tinha participado numa live no youtube é aprendi muito ouvindo o Duvi falar é sempre bom trocar essas experiências ouvindo você falar e o que eu tenho a dizer além do pouco que eu consegui ouvir o Duvi comentar e eu acho que isso é uma coisa importante é especialmente pra quem é se você for acadêmico e quer começar a produzir um podcast eu acho que tem uma questão que pelo menos eu passo por isso eu não sei se o Iclis passa por isso ou se o Duvi passa por isso mas a gente estuda tanto uma coisa que a gente acaba pegando uma insegurança muito grande quando a gente vai falar de outros assuntos às vezes que a gente não é um especialista e mesmo que a gente estude se prepare vem essa insegurança porque pô eu não sou especialista então acho que é melhor não falar com medo de falar besteira e o que eu tenho a dizer é lute contra isso se prepare claro não estou falando para você não estudar mas estude mas saiba que você não precisa ser um especialista naquilo para você conseguir ter uma conversa para você conseguir fazer um tema introdutório para quem nunca ouviu falar sobre aquilo eu acho que nós estamos muito acostumados especialmente nós três que vivemos nesse contexto da academia onde a gente é cobrado uma especialização muito grande e que ela é importante para a academia mas quando a gente vai falar para o público geral ela não é tão necessária ela pode ela pode ser usada para o contexto correto então é importante lutar lutar contra isso e estude se prepara e principalmente faça faça tire o seu projeto do papel e as coisas você vai aperfeiçoando com o passar do tempo mas o importante é começar eu posso falar mesmo da própria experiência do Colunas que eu acho que o Iclis talvez lembre a gente começou a conversar do Colunas em uma semana a gente já estava gravando o primeiro episódio e daí a partir disso a partir das experiências boas, ruins a partir dos feedbacks as coisas vão se desencadeando então acho que esse é o mais importante falar para essa live que o objetivo era falar sobre produção de podcast de história e me divulguem e é isso obrigado obrigado pessoal agora é para finalizar mesmo um agradecimento ao Vitor Silva pelo Superchat e pela Vitória Lima Vitor e Vitória foi combinado Vitor e Vitória mas assim valeu pessoal é isso gente obrigado espero que tenha sido útil e se tiver algum tema que vocês gostariam de ver a gente discutindo aqui em formato de live faz o seguinte aqui eu vou colocar para vocês as redes sociais no Instagram e Twitter do nosso material então para mim para nós três eu acho que o melhor canal é o Twitter tem um tema que vocês gostariam de ver a gente discutir procura a gente aqui no Twitter arroba história FM com FM maiúsculo eu também tenho o arroba obriga a história no Twitter que é o meu perfil maior vocês podem marcar lá também tem arroba colunas Hercules no Twitter no Instagram colunas de Hercules é porque no Twitter não coube o nome inteiro e Estação Brasil FM porque já tinha Estação Brasil então não teve que botar FM para ter arroba então se tem algum tema procura lá não vou dizer que a gente vai gravar sobre tudo que sugerir claro que não vai ter tema que a gente vai olhar e dizer você está louco mano não isso não mas se surgir um tema que a gente pensa pô isso aqui está com um papo legal a gente vai lá e toca a ficha que essa gente faz outra live dessa de vez em quando pelo menos não sempre para atender algumas dúvidas do pessoal e etc e é isso muito obrigado e até a próxima valeu